Boa tarde, bom dia, perdão, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, jornalistas, sejam todos muito bem-vindos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta sessão. A presidência convida a excelentíssima deputada Erika Takimoto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Senhor presidente, bom dia, demais deputados e deputadas. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão ordinária, que foi iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 55 minutos. Muito obrigado, deputada Erika. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 771 de 2023, de autoria da deputada Erika Takimoto, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a campanha Maio Furta Cor, dedicada às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda. Defesa dos direitos da mulher favorável com a emenda da CCJ, saúde favorável com a emenda também na comissão de constituição e justiça. Relatores, deputados Verônica Lima, Renata Souza, Tande Vieira, pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir, parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu sou favorável no mérito, acompanhando a emenda supressiva da Comissão de Constituição e Justiça. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Presidente. O deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, por favor, verifique, se for possível, se o autor das emendas é esse que vos fala, porque eu me lembro de ter emendado esse projeto. De vossa excelência mesmo, deputado Luiz, as duas. Senhor presidente, as emendas são meramente corretivas de texto e o projeto tem um grande mérito. Então, eu estou retirando as emendas para que a gente acelere a aprovação do mesmo, senhor presidente. Presidente, eu peço para retirar de pauta, por favor. Ok, então. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 1013A de 2023, de autoria deputada Marina do MST, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei 5.939, de 4 de abril de 2011, que dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Deputado Luiz Paulo, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, queria pedir, fazer um pedido à vossa excelência. Ontem, a pauta de ontem não chegou ao final. Então, queria pedir que o senhor trouxesse à pauta o projeto de resolução número 803, de 24, que concede a medalha Tiradentes pós-morte ao deputado estadual Otoni Pai, porque a cerimônia será na quarta e o penário precisa aprovar antes. O senhor puder fazer a gentileza de trazer na terça. Questão de ordem, presidente. A presidência defende o pedido de vossa excelência. Terça-feira, com certeza, a gente está fazendo a inclusão. Presidente, peço desculpas por um equívoco meu. Eu ia pedir para o deputado Luiz Paulo retirar as emendas, ele retirou, me confundi, pedi para retirar de pauta e queria pedir para votar o meu projeto. Pode ser, me desculpa. Eu me entendi, mas... É, então, perdão. Como... É o nível de ansiedade aqui. A mulher de vossa excelência, eu só não acordei. Perdão. Então, a presidência irá chamar os trabalhos à ordem. Obrigada. Deliberar novamente o 771. Com a discussão já devidamente encerrada e com a retirada das emendas do deputado Luiz Paulo, em votação, a emenda da comissão de justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Deputada Élica Taquimoto, por favor. Presidente, primeiro queria agradecer o apoio dos nobres deputados que votaram favoravelmente ao projeto de lei número 1013, que fala sobre a campanha Maio Furtacor. Queria, inclusive, explicar aqui no plenário, para muitas pessoas que não conhecem. Essa campanha Maio Furtacor trata da saúde mental das mães. O mês de maio é o mês onde comemora o dia das mães. O Furtacor é porque as mães são exatamente diversas, múltiplas, e são muitos tipos de mães e que muitas delas sofrem muito por uma questão de saúde mental. Há pouco tempo viralizou um vídeo na internet onde uma pessoa perguntava para vários homens quem cuida do filho, quem cuida do pai, quem cuida da mãe, e sempre era uma mulher. E depois perguntavam, mas quem cuida dessa mulher? Quem cuida dessa mãe? E não tinha nunca ninguém cuidando. A gente sabe que hoje a segunda maior causa de suicídio entre as mães, a segunda maior causa de morte é o suicídio das mães. É uma sobrecarga muito grande e é um tabu discutir sobre saúde mental, ainda mais saúde mental materna, porque a mãe precisa se mostrar forte para os filhos, para a família. Então, essa campanha vem exatamente no sentido de cuidar de quem cuida, porque como mesmo elas falam e está aqui, muitas mulheres da campanha Maio Furtacor vieram aqui prestigiar. Eu dou um abraço aqui carinhoso na Mariana, que foi quem me apresentou o projeto. Fizemos uma passeada no Parque Madureira, tem pouco tempo agora, no mês de maio, para alertar a população sobre isso, falar para as mães que elas não estão sozinhas, principalmente as mães atípicas. Enfim, é como eles falam, uma mãe leva a outra. E eu estou aqui como mãe de três, abraçando tantas mães que precisam de socorro, precisam de carinho, precisam de acolhimento, de cuidado, principalmente nessa parte de saúde mental. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Deputada Carlos Mink, por favor. Presidente Rodrigo Bacelar, queria fazer duas declarações. Uma em relação a esse projeto 771 da deputada Érica Taquimoto. Acho fundamental. As pessoas, deputada Érica, até pouco tempo achavam que esse problema de saúde mental que isso era frescura. A nossa sociedade tem problemas seríssimos. A principal causa de suicídio tem a ver com as depressões. Quer dizer, isso não é frescura, isso são questões objetivas. A mulher já sofre toda a pressão da sociedade. Quando ela está, por exemplo, tem um filho pequeno, está grávida, etc., essas tensões são muito maiores ainda. Então, eu acho que essa campanha Furtacor, ela é fundamental porque obriga a sociedade a mostrar que essas mulheres não estão sozinhas, que isso não é frescura, que tem que ter informação, tem que ter apoio, tem que ter serviços que orientem também como fazer quando há uma tensão muito forte que perturba a pessoa. Então, V. Exª, dá-lhe parabéns por esse projeto. É muito importante a sociedade toda se mobilizar. Queria também declarar que votei favoravelmente ao projeto anterior da deputada Marina do MST. Muitas vezes, a prevenção à violência se dá pela inteligência. Ela está falando do celular em agências bancárias. Eu lembro, deputada Élica, deputada Verônica Lima, uma lei antiga da deputada Eloneida Studart que obrigava essas agências a terem filmagem interna. Foi um pedido do sindicato dos bancários de uma época que tinha muito assalto, muito sequestro. E funcionou, funcionou, reduziu bastante. Essa questão do celular tem a ver com a saizinha de banco. Alguém fica lá dentro avisando. Essa pessoa sacou uma quantidade muito grande. Então, muitas vezes, isso é mais eficiente do que tiro, porrada e bomba. Você usar a inteligência para prevenir a violência. Então, votei também favoravelmente ao projeto da deputada Marina do MST que usa da inteligência para prevenir a criminalidade. Declaração de voto, presidente. Deputado Malapaia, por favor. Bom dia, presidente. Colegas, quero dizer que esse projeto também tem o meu apoio. Eu votei favorável ao projeto da Erika Takimoto. E também aproveitar para lembrar sobre a depressão pós-parto. Conheci alguns pais que sofreram muito, que a mãe começou a rejeitar o filho. Então, é importante também fazer essa campanha para dizer que tem alguém que pode cuidar dessa fase tão difícil para algumas mães. Obrigado, presidente. Parabéns pelo projeto, Erika. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Anuncio o projeto de lei número 1802-A de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, a roda de samba, samba play e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 6480-2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o cadastro estadual de florestas públicas no estado do Rio de Janeiro, para integrar o cadastro nacional de florestas públicas e dá outras providências. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink, eterno ministro. Serei breve, porque já discuti esse projeto quando ele veio em primeira discussão. Na verdade, existe um cadastro nacional de florestas públicas e cada estado tem que fazer seu cadastro estadual. Primeiro, o que são as florestas públicas e, segundo, por que isso é importante? São florestas públicas, áreas florestadas, que são de domínio público, são terras devolutas, algumas estão dentro de parques, outras estão fora de parques, muitas delas estão sem atribuição. Então, por que é importante ter esse cadastro? É importante por várias razões. Primeiro, porque isso, presidente, é uma forma de limitar, impedir a grilagem dessas terras. Muitas vezes as próprias milícias se apropriam de terras públicas e tentam fazer loteamentos ilegais em terras públicas. Outra coisa, o que fazer com essas florestas públicas? Você pode fazer uma flona, que é uma floresta nacional, onde pode haver reflorestamento. Não é como um parque, é uma outra categoria de unidade de conservação. Você pode ter uma reserva biológica, você pode ter um parque, você pode estimular a pesquisa, o ecoturismo. Então, nós temos a obrigação, a maior parte dos estados já criou o seu cadastro estadual de florestas públicas e o Rio está atrasado. Esse projeto me foi trazido por oito entidades do movimento social, muitas da Zona Oeste, muitas ligadas à igreja, à igreja progressista, preocupadas exatamente com o desmatamento, com a grilagem, com o avanço da milícia. Então, é fundamental a gente saber quais são essas terras públicas, dar uma destinação correta socialmente, ambientalmente, do ponto de vista climático. Não adianta a gente dizer que a gente gosta do clima e não identificar e dar uma destinação correta às florestas públicas. É essa a defesa, presidente Bacelar. Obrigado, Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às condições técnicas. Anuncio o projeto de lei número 1374-2023, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia 27 de março, como dia estadual da conscientização da neuromielite óptica. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. A aprovado vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 5.602, de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, União da Ilha, do Governador. Apareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juris de Cidades, com emenda de cultura favorável, turismo favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados, Fred Pacheco, Chico Machado, Júlio Rocha e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, obviamente que todos observaram ontem, em primeiro lugar, a lamentação que fizemos aqui, manifestamos cada um nas suas redes sociais sobre o falecimento do policial, do BOPE, em uma operação policial pelo tráfico, pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Todos também observamos, senhor presidente, infelizmente, sem nenhum amparo legal, passando por cima de qualquer proporcionalidade, passando por cima de qualquer razoabilidade, um órgão de Estado, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tendo a petulância, a falta de escrúpulo, eu diria, senhor presidente, de ser signatária de uma petição conjunta com papel timbrado ao lado de um partido político. Por óbvio, qualquer órgão de Estado se pressupõe, ainda mais como operadores da Justiça, a isenção de, pelo menos, ter a decência, ter o bom gesto de não assinar o mesmo documento, com o mesmo papel timbrado da Defensoria Pública ao lado de um partido político. Se o fizesse por peça apartada, já seria grave. Tendo a falta de bom senso de assinar com um papel timbrado lado a lado a Defensoria Pública com o partido político, é um tapa na cara do cidadão do Rio de Janeiro, uma falta de respeito com as instituições. O artigo 24 do nosso regimento é claro quando dá atribuições às comissões à convocação de secretário de Estado, de procurador de Estado. Da mesma forma, os incisos do mesmo artigo 24 do regimento diz que compete à Comissão de Constituição e Justiça zelar pela estrutura dos poderes no Estado do Rio de Janeiro, dentre eles, listado pelo regimento, também a Defensoria Pública do Estado. Eu poderia fazê-lo, como presidente da CCJ, encaminhar na próxima sessão para a deliberação e tenho absoluta convicção que seria aprovado na CCJ. Eu tenho tido o trabalho e o cuidado de não confundir o meu mandato sob o ponto de vista ideológico com o da presidência da CCJ e aí faço aqui um encaminhamento à Vossa Excelência, utilizando a Constituição do Estado, mais especificamente no artigo 100 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que cabe a qualquer comissão permanente da Casa, sobretudo à CCJ, o pedido de convocação de secretário de Estado e, no caso especial, da Defensora Pública do Estado. Mas não quero fazê-lo por comissão, ainda que seja a CCJ, e faço um encaminhamento à Vossa Excelência para inclusão na pauta da próxima ordem do dia, qual seja, da próxima terça-feira, um requerimento ao plenário da Assembleia Legislativa, que é soberano e a própria Constituição diz que cabe às comissões permanentes, mas também à deliberação da Assembleia, à convocação da Defensora Pública Geral do Estado, para que possa vir a essa Casa e explicar o motivo que ensejou, assinar em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, uma petição conjunta com o Partido Político. Então, fazer o pedido aqui à Vossa Excelência que possa incluir na próxima ordem do dia, publicar no Diário Oficial para que possamos deliberar, e se for à vontade do colegiado, a convocação da Defensora Pública Geral do Estado, para que venha essa Casa que ela tem obrigação de dar respostas ao povo do Rio de Janeiro e, sobretudo, ao Parlamento Fluminense, que é quem aprova o seu orçamento, na hora de virem aqui pedir, fazer lobby para a lei que a gente está aprovando, na hora de vir aqui fazer lobby para benefícios para a carreira, na hora de vir aqui encher o saco fazer lobby para o orçamento da Defensoria, sabem vir. Mas ela tem obrigação e dever funcional de explicar ao povo do Rio de Janeiro o que motivou a Defensoria Pública a assinar um documento conjunto com o Partido Político e que eu considero um tapa na cara da segurança pública e de boa parte da população desse Estado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, pela ordem. Deputado Mink, por favor. Deputado Rodrigo Amorim, eu ouvi a sua exposição, a sua indignação e, V. Exª, sabe que, independente de divergências, eu, como V. Exª, sempre acho que a gente deva prestigiar os poderes aqui da Assembleia Legislativa. Somos um poder soberano, não vamos nos diminuir. Eu consultava agora o nosso procurador-geral, encontrador, porque há procuradores que só procuram, o nosso procura e encontra. Então, ele é um grande procurador. Se realmente está nas nossas atribuições a convocação, ele está verificando, ele acha que sim. Artigo 100 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A gente pode... Agora, eu pergunto, V. Exª, já é uma consideração política e não é nenhuma crítica nem restrição. Se não caberia, antes de uma convocação, uma argüição que ela apresentasse as razões dessa questão, porque se dá a impressão que uma convocação é uma coisa, digamos assim, muito forte. V. Exª levantou a questão de ser conjunto com o partido político. é uma coisa que causa alguma estranheza? Sim. Mas não caberia, antes de uma convocação, uma argüição para que ela explicasse qual foi a razão, não sendo suficiente, então, se partiria para isso. É apenas uma ponderação que não tem nenhuma crítica ideológica, é uma ponderação e uma sugestão do ponto de vista do respeito entre as instituições e os poderes. Sr. Presidente, só em razão da citação e da cordialidade com o deputado Mink, de fato, o meu pedido de convocação é à luz do artigo 100 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, combinado com o artigo 24 do regimento interno dessa Casa. Me perdoe, deputado Mink, mas a defensora pública, antes de tomar esse gesto, não teve nenhuma parcimônia com o Poder Legislativo. Então, sei que um instrumento da convocação é um instrumento duro, portanto, não quero fazê-lo na condição de presidente da CCJ, que poderia fazê-lo por força do artigo 24 do regimento, mas pretendo submeter ao plenário, que aí será o momento, eventualmente, de uma ponderação dessa, de uma discussão entre os pares dos 70 deputados. Por isso, ratifico o meu pedido de inclusão na próxima ordem do dia à deliberação sobre a convocação da defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Mink, que me precederam nesta discussão. No meu entendimento, senhor presidente, com todo o respeito ao nosso doutor procurador, o Parlamento Fluminense tem condições de convidar qualquer membro dos poderes constituídos a prestar depoimento, esclarecimento, enfim, um adjetivo que for a essa casa. Eu não... Não, não estou dizendo. Bom, evidentemente, a defensoria pública, como o nome já diz, cabe a ela a defesa dos mais necessitados. É a razão de ser da defensoria. A defensoria tem toda a autoridade de ajuizar qualquer petição em procedimentos formais, como tem toda a autoridade para ser amiga escure de qualquer processo que ela tenha competência. é muito comum, senhor presidente, a gente dá uma entrada no TJ de uma ação direta de inconstitucionalidade e agentes estatais ou não devidamente constituídos e com previsão na Constituição serem amigo curio dos procedimentos. Isto é comum no mundo jurídico e o senhor sabe bem disso, até melhor que eu, porque o senhor é advogado e eu sou um engenheiro civil. Então, não há óbvio-se legal da defensoria ser amiga escura em qualquer tipo de processo. Pela oitiva aqui do deputado Amorim, o que ele estaria estranhando é que nos altos petitórios, nos altos petitórios, nos altos petitórios, a defensoria estaria assinando o mesmo ato petitório junto com um partido político. Aí, no meu entendimento, também vai caber ao órgão do judiciário se essa competência existe, porque a competência para ser amiga escura, ninguém tem a menor dúvida sobre isso. É muito comum se o senhor observar lá no Supremo Tribunal Federal, um partido político entrar com uma petição no Supremo e a própria defensoria aderir, ou a própria Assembleia, enfim, essa faz parte. Outro dia mesmo, eu fui à Vossa Excelência, perguntando se a Vossa Excelência não queria ser amigo escuro de um processo no STF relativo à CO da dívida do Estado. E o nosso procurador sabe bem disso, que pode. Então, esse rito não tem nada de irregular. O que se examina na questão é de uma petição de um órgão estatal com um partido político, que, do seu ponto de vista da formalidade legal, eu não me sinto autorizado a opinar, porque, para mim, é uma novidade, eu desconheço, eu só queria fazer essa modulação. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputado Rodrigo Amorim, a gente vai analisar, mas eu vou pegar carona das breves palavras do eminente deputado Amorim, porque, realmente, achei muito estranho, eu acho que vale, de alguma maneira, vamos debater internamente, mas, com a soberania do plenário, a gente vai decidir, mas eu acho que a defensora geral do Estado deve, sim, explicações a este poder legislativo. Vamos dar sequência à pauta. Anuncio o projeto de lei número 674 de 23 de autoria deputada Zeidã, que declara como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro a festa de São João Batista em Itaboraí, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, cultura favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados, Verônica Lima, Tandio Vieira, Renato Machado, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Pela ordem, de mental materna, aproveita aqui para falar que eu abra com a autoria para os demais deputados e deputadas que queiram participar desse projeto. Está bom? Obrigado. O link incluído em primeiro da pauta, Marta Rocha. Quem está ali atrás com a mãozinha com a minha Célia? Atrás de Paul Belta. A Carla Machado. Presidente. Paul Belta com as costas desse tamanho. Franciane, está bem? Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Dionísio Lins, Verônica Lima, Lucinha. Bruno Boareto. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam e permaneçam com a missão. Aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1105 de 2023 de autoria do deputado Érica Taquimoto que declara Patrimônio Cultural, Material e Turístico do Estado do Rio de Janeiro a Casa de Cultura Vila Maria e da Outras Providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, cultura favorável, turismo favorável e assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. relatores, deputados Verônica Lima, Dani Monteiro, Júlio Rocha e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda da CCJ. senhores Capról, permaneça como estão, aprovado. Em votação, o projeto é sem emendado. Senhores Capról, permaneça como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio o projeto de lei nº 1110-2023 de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o dia Barre Restor... o dia... É isso mesmo, Verônica? Porque aqui está... Não, é Dida, é Dida Barre, Dida. Dida mesmo, né, Nosso meio esquerda do Flamengo. O senhor não pegou esse grande artilheiro. Dida Barre Restorante e da Outras Providências. Achei que pudesse ir rodar. Não, é Dida Barre Restorante. Pareceram das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda de cultura favorável com a emenda da CCJ e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Vinícius Cosolino, Tandio Vieira e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam com missão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam com missão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Deputada Verônica, por favor. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar a presença aqui no plenário dos queridos companheiros do Didabá, Dida, essa figura icônica da cultura popular do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer, uma honra para mim estar declarando como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Didabá, que fica na zona norte da nossa cidade, emprega dezenas de trabalhadores, movimenta a economia da zona norte, da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Então, está sendo um momento muito importante, porque, mais do que um restaurante e um bar, é um centro cultural, um ponto de referência, onde a gente pode desfrutar de uma boa comida, de pratos africanos, de pratos brasileiros, e também movimentar toda a economia daquela região. Então, a partir de agora, está declarado, em primeira votação, a gente ainda tem uma segunda, patrimônio histórico, cultural e material de Didabá. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Verônica. Anuncio o projeto de lei 1.307 de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que denomina como ponte Altineu de Oliveira, Portugal, a ponte na RJ 146, localizada em Barra Mansa, zona rural do 1º distrito do município de Santa Maria, Madalena. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emendas, transporte favorável com as emendas da CCJ, assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável com as emendas da CCJ. relatores, deputados Filipinho Raves, Dionísio Lins e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores Capróf, permaneça com a mistão, aprovado. Em votação o projeto está sim emendado. Senhores Capróf, permaneça com a mistão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2008 de 2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que declara a Feira da Roça de Coatins como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e de assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores Capróf, permaneça com a mistão, aprovado. Em primeiro, retorna em segunda. Anuncio projeto de lei 2069 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara o município do Rio de Janeiro como capital da paracanoagem do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, esporte e lazer favorável e assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Índia Armelal e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores Capróf, permaneça com a mistão, aprovado em primeiro e retorna em segunda. Pela ordem, presidente. Deputado Paul Bell. Presidente, o Tribunal de Contas revelou um grande esquema de corrupção, desvio de dinheiro público na cidade de Maricá. Maricá é conhecida pelo volume de royalties que recebe. E eu venho falando insistentemente que o royalties é um bem finito. O dia que acabar o royalties de Maricá, Maricá vai se afundar, porque o dinheiro está indo pelo ralo da corrupção em Maricá. E aí eu trago aqui a matéria. Escândalo em Maricá. 603 pessoas mortas estão recebendo Bolsa Mumbuca. Para quem não conhece o Bolsa Mumbuca, é os mesmos moldes do Bolsa Família. Ou seja, 603 pessoas recebendo, ou melhor, não está recebendo. Tem alguém do governo levando esse dinheiro do Bolsa Mumbuca. E o pior, presidente? E o pior? 136 pessoas foram cadastradas após o falecimento. É isso mesmo. 136 pessoas cadastradas no Bolsa Mumbuca em Maricá para receber o dinheiro após o falecimento. Ou seja, tem algum secretário levando os tio Paulo da vida para receber esse dinheiro, porra. É putaria com dinheiro público em Maricá, presidente. Não é porque o dinheiro está vindo da fonte do petróleo que tem que ser roubado dessa forma. E aí o prefeito está para o sol com a peneira, não procura investigar. Cabe ressaltar que é um programa de governo da Secretaria de Economia Solidária, ligado ao vice-prefeito de Maricá licenciado apaniguado do prefeito Eduardo Paes. Os moldes operantes são os mesmos, presidente. Os moldes operantes são os mesmos. Tanto na capital quanto em Maricá. É roubaleira. Agora eu faço uma pergunta ao prefeito de Maricá. Para onde está indo esse dinheiro que os mortos estão recebendo? Algum secretário, algum vereador, alguém está recebendo esse dinheiro. O dinheiro não está indo pelo ralo, Tia Ju. Eu estou falando de mais de 600 pessoas mortas recebendo esse dinheiro do Bolsa Mubuca e 136 pessoas foram cadastradas após a morte, revela o Tribunal de Contas. Não é o deputado Pobel que está vindo fazer a denúncia, não. Tribunal de Contas do Estado. Para concluir, presidente, o Tribunal de Contas, entre outras entidades, fizeram um escândalo para o CEPER, que acharam 200 pessoas, fizeram um escândalo. A imprensa, agora eu quero ver a imprensa dar a mesma notoriedade que deu o CEPER, dar os mortos em Maricá que estão recebendo esse dinheiro. Fizeram um escândalo porque acharam 200 pessoas supostamente que recebiam o trabalhado. E essas mais de 800, 700 pessoas que recebem esse benefício e estão mortas. Vou cobrar aqui da grande imprensa para que dê notoriedade a esse escândalo de corrupção em Maricá. Muito obrigado, presidente. Presidente, deputado Luiz Paulo, por favor. Vossa Excelência, não presidiu no dia de ontem. Estava licenciado. Por que não chegamos até o final da pauta? Porque o regimento interno não vem sendo cumprido, senhor presidente. Hoje tem expediente final. Quem quisesse que repercutir os fenômenos metafísicos que estão acontecendo em Maricá é no expediente final. Porque cada declaração dessa, diversos vêm fazer o contraditório ou o apoiamento. Mas é no expediente final, senhor presidente. Porque eu não me sinto à vontade de fazer essa intervenção dessas na ordem do dia, porque não é regimental. Então, solicito à vossa Excelência que a gente termine a pauta, aí vamos brigar no expediente final. Deputado Luiz Paulo, perfeito. Deputado Geronha. Presidente, muito rapidamente, eu queria só comentar aqui a fala do colega que me antecedeu, falando sobre Maricá, colocando duas questões muito rápidas. Eu acho até que eu nem sou a mais indicada para poder responder, porque o governo de Maricá tem dois bons representantes aqui no parlamento que são vinculados ao governo, que é a deputada Zeidã, minha colega, do Partido dos Trabalhadores e o querido colega Renato Machado. São do PT, são do governo e estão deputados estaduais. Certamente tem muito mais munição, muito mais elementos para fazer esse debate do que eu. Mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, do orgulho que a gente tem desse projeto de transferência de renda que é a moeda mumbuca, que é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, não menos importante, é que quando você estabelece uma regra para a política de transferência de renda, você precisa fazer aferição o tempo inteiro. Então, isso que foi colocado aqui nada mais é do que o seguinte, o Tribunal de Contas está fazendo o seu papel, faz um diagnóstico, uma aferição inicial da aplicação dos recursos e muitas vezes faz recomendações. Então, tem que ser um pouquinho mais leve, porque não tem corrupção nenhuma na moeda mumbuca de Maricá. O que tem são apontamentos do Tribunal de Contas que a Prefeitura precisa se enquadrar para garantir um processo ainda mais transparente, ainda mais democrático do que ele é. Então, não vamos confundir apontamento do Tribunal de Contas com questões de corrupção. Não tem corrupção nenhuma. O que tem são imperfeições que acontecem dentro de um processo de gestão e que a gente precisa efetivamente corrigir. Então, viva o governo de Maricá, viva a moeda mumbuca, não tem corrupção nenhuma. O que tem são apontamentos do Tribunal de Contas que a Prefeitura vai responder dentro do tempo hábil e fazer as correções. Obrigado, presidente. Obrigado. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 156-2023 de autoria do deputado doutor Serginho que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à ilustríssima senhora Alcineia Ribeiro Brun Silveira. Parecendo a comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 835-2024 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Cláudio Magna Vita, jornalista do Correio da Manhã. Parecendo a comissão de normas internas e proposições externas favorável à relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Presidente, rapidamente, bom dia, para discutir. Deputado Tandio Vieira, por favor. Só parabenizar a vossa excelência pela iniciativa. O jornalista Cláudio Magna Vita tem uma história de defesa do nosso Estado, uma dedicação ao setor do turismo invejável e é mais do que merecedor dessa grande honraria que o senhor está proporcionando hoje. Parabéns. Muito obrigado, Tandio. Deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar a vossa excelência. O jornalista Magna Vita no comando do Correio da Manhã com sua coluna diária nos brinda sempre com opiniões políticas relevantes e lembrando que a imprensa livre é um instrumento fundamental para a manutenção da democracia e recentemente o jornalista Magna Vita tem dado contribuições sobre fatos que são tratados comumente como verdade mas ele tem nos levado a refletir então é meritória a medalha fica aqui as minhas felicitações a vossa excelência pela proposição. Obrigado, deputado Vinícius Cosolino. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu considero aqui meus parabéns e também meu apoio a essa medalha tão importante jornalista de peso e de nome e renome e de muita confiabilidade. Parabéns. Muito obrigado, deputado Samuel. Deputada Dani Monteiro, por favor. Elogiar aqui a proposta de vossa excelência e lembrando de uma cobertura que o Correio da Manhã fez ainda do início do tribunal misto do impeachment do ex-governador Wilson Witzel e aquela época ao iniciar os trabalhos cada um dos dez juízes e o presidente do tribunal falou sobre a expectativa de início de trabalho e Magna Vita cobriu a minha abertura que falou sobre Orixás e a justiça de Xangô naquele lugar de uma forma muito sensível e muito atenta. Então, é um jornalismo que se pega aos detalhes técnicos mais também as sensibilidades do espaço. Queria agradecer aqui o jornalista e parabenizar a vossa excelência pela homenagem e ela é mais do que devida. Obrigado, deputada Dani. Deputada Marta Rocha. Presidente, fazer coro aqui com aqueles que me antecederam, parabenizar a vossa excelência pela indicação, dizer que o nosso dia no parlamento começa lendo a coluna do Magna Vita, que é uma coluna diferenciada, que tem um foco na política, fala da política de uma forma serena, propositiva. que bom que a gente pode estar aqui homenageando uma pessoa que tem sempre um lugar atento, um lugar crítico e a crítica é sempre muito saudável porque a crítica ela sempre surge para o nosso aperfeiçoamento. Então, parabéns a vossa excelência e deixar o nosso abraço aqui ao jornalista Cláudio Magna Vita. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Presidente, pela ordem. Deputado Vitor Júnior, seguida a senhora Célia Jordão. Só para pedir para registrar, presidente, hoje nós temos aqui no plenário o Antônio Carlos, que é presidente da Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais. Eu queria agradecer muito a presença do Antônio Carlos. Ele foi, conquistou, do período que foi atleta, ele conquistou dez mundiais, oito títulos pan-americanos, oito sul-americanos, 16 brasileiros e 16 estaduais. A gente vai ter oportunidade hoje de homenagear esses atletas que a gente vai aqui citar nessa manhã de hoje. O Antônio Carlos está lá no fundinho, lá atrás, pedir só para o Antônio Carlos ficar de pé. A gente agradecer, Antônio Carlos, a sua presença aqui nessa sessão de hoje. registrar também, presidente, a presença de dois atletas, ou melhor, de três atletas que nesse último período agora vem trazendo muito orgulho para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria aqui registrar a presença do Djalma. O Djalma, ele foi, junto com o Lucas, eles conquistaram o bicampeonato mundial de boxe na Argentina nesse último período agora. eu queria registrar a presença do Djalma, do Lucas e do Jean. Jean, eu queria pedir para você ficar de pé também. Eu queria que vocês pudessem levantar os títulos só para os deputados poderem perceber a importância do esporte para o estado do Rio de Janeiro. E aí, é muito orgulho que vocês três trazem para o nosso estado. Vocês vão estar sendo homenageados hoje, no final dessa sessão, com uma moção de aplausos aprovada por todos os deputados. Então, é muito orgulho que eu tenha vocês aqui nessa manhã de hoje. O Lucas e o Djalma conquistaram o bicampeonato mundial de boxe e o Jean foi bicampeão da modalidade King Light no Mundial de Artes Marciais que ocorreu na Argentina agora em maio. E, além disso, eu quero agradecer muito um amigo que a vida me deu, que foi o Guilherme Faria. O Guilherme Faria, faixa preta de King Boxe e, em 19 anos de luta, o Guilherme Tiaju conquistou, foi pentacampeão mundial de King Boxe, tricampeão sul-americano de King Boxe, campeão pan-americano, tricampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, hexacampeão estadual e campeão carioca de Humaitai pela Liga Carioca. Então, assim, é um orgulho para nós, para essa Casa Legislativa, porque, se nós queremos transformação de fato para aqueles que mais precisam, se a gente quer fazer um Estado do Rio de Janeiro melhor, é através do esporte. Então, em nome dessa Casa Legislativa, eu quero parabenizar vocês cinco aqui nessa manhã de hoje e, no final aqui da sessão, a gente vai entregar as moções de aplausos que essa Casa aprovou. Parabéns a vocês. Pela ordem, presidente. Parabéns a todos os atletas. Sejam muito bem-vindos a essa Casa. Deputada Célia Jordão. Presidente, eu gostaria de estar registrando que hoje é uma data muito especial para uma importante arquiteta e urbanista aqui do Estado do Rio de Janeiro que completa hoje os seus 93 anos de idade, a senhora Dora Monteiro e Silva de Alcântara, com uma importante contribuição ao setor, referência em estudos de azulejos, inclusive conhecida internacionalmente e que tem um vasto currículo muito enriquecedor e que muito nos honra. E eu fiz uma proposição na concessão da medalha Tiradentes a essa arquiteta maravilhosa, a senhora Dora, novamente, parabenizando e registrando seu aniversário, completando hoje seus 93 anos de idade, mais na ativa e que eu peço, inclusive, reforçando a minha solicitação de inclusão na pauta da próxima semana, para que nós possamos aqui, como um corpo de deputados e deputadas, homenagear essa profissional que tem uma vida vastíssima de contribuição à cultura, à arquitetura, ao urbanismo no nosso estado do Rio de Janeiro. Projeto de resolução 791 de 2024. Parabéns, Dora, pelo seu brilhante trabalho e vida, muita saúde. Pela ordem, senhora presidenta. Concedido, só pediria a todos que estão fazendo pela ordem que fosse breve, conforme o regimento interno. Perfeito, senhora presidenta. muito rápido, só para a gente lembrar que hoje o governador do estado fará o lançamento da pedra fundamental do Observatório do Feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Importante dizer, lei da deputada Zeidã, aqui nessa casa, que todas nós pudemos participar de alguma maneira fazendo um debate com relação ao feminicídio. A deputada Marta Rocha fez uma CPI sobre o tema. Então, é fundamental que a gente tenha também uma inserção e um debate importante no rol do Rio de Janeiro, como está colocado na linha de frente das piores barbáries contra as mulheres no nosso estado. Então, o Observatório do Feminicídio vem no socorro para que a gente possa ter mapeado a violência contra a mulher, em especial o feminicídio. Hoje, a gente tem um gap importante no que diz aos dados revelados sobre o feminicídio, mas sobre violência contra a mulher, sobre estupro. por exemplo, nós fizemos uma audiência pública há algumas semanas sobre os casos de estupros no Rio de Janeiro e nos surpreendeu que o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, não faz o cruzamento dos dados. Ou seja, os dados hoje revelados pelo ISP são somente aqueles onde tiveram boletim de ocorrência. Ou seja, muitas mulheres atendidas pelos CEANs, atendidas em outros lugares de acolhimento, no próprio sistema de saúde do Rio de Janeiro, têm esses dados subnotificados, porque às vezes essa mulher sofreu o processo de violência, está sendo atendida por uma rede de acolhimento, mas nós não temos mapeado essa mulher. Então, os dados hoje do Instituto de Segurança Pública, infelizmente, já são subnotificados com relação à violência contra a mulher. Por que eu digo isso? Porque a violência contra a mulher é apenas o início de um processo que pode redundar em um feminicídio. E aí, senhora presidenta, como eu falei do estupro e de tantos casos absurdos que a gente viveu e vive no Estado do Rio de Janeiro, como foi o caso do estupro da menina Sofia de 11 anos, enfim, por uma pessoa conhecida da família e que ela foi esfaqueada e teve seu corpo jogado no lixão, também lamentar o regime de urgência que foi imposto num projeto de lei que permite o estupro com crianças. Porque se a gente fala que essa criança não pode, mesmo hoje, a Justiça garantindo casos de interrupção de uma gravidez diante de casos de estupro, risco para mãe ou feto anencefalo, a gente está vendo um retrocesso diante dessa situação com o regime de urgência que foi imposto sobre um projeto de lei que hoje tramita na Câmara, é o PLS 1904. E é um absurdo, porque a gente precisa lembrar que criança não é mãe. Se uma criança ou qualquer mulher que tenha sido vítima de estupro, como prevê a Constituição brasileira, e que ela, se ela sim desejar interromper essa gravidez, ela pode, perante a lei. Então, a gente lembrar que criança não é mãe e que a gente repudia veementemente a tentativa do Lira em apressar a votação de um projeto de lei que vai legalizar o estupro contra as crianças. Então, fica aqui o nosso repúdio e o nosso recado muito veemente diante das violações sobre o corpo das nossas crianças e das nossas mulheres. O direito reprodutivo é um direito garantido às mulheres e que, portanto, não dá para legislar sobre o corpo dessas mulheres e dessas crianças. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela ordem, presidente. Muito rápido. Deputado Carlos Domingue, deixa eu concluir a pauta. Sim, é muito rápido. É só sobre o que disse. Porque vai vindo um pela ordem atrás da outra e ocorre o que aconteceu ontem, que a gente não conseguiu concluir a pauta. Eu me comprometi de sentar aqui após o presidente e concluir a pauta. E eu vou dar pela ordem ao final da pauta, mas eu preciso votar os projetos. Eu obedecerei a vossa determinação carinhosa. E o nobre deputado Luiz Paulo trouxe aqui o fato que realmente não está sendo cumprido o regimento, que pela ordem tem sido discussões e tem atrapalhado muito. Em cima do que a deputada Renata acabou de trazer sobre o observatório da mulher que vai ser lançado hoje, é lembrar que é preciso incluir nesses relatórios, deputado Luiz Paulo, as meninas, isso é uma questão de gênero. Ontem eu recebi um caso de urgência, não quero citar aqui o nome da criança, porque a mãe não me autorizou, uma criança de nove anos estuprada violentamente dentro da escola. pasmos os senhores e as senhoras, na cidade do Barra do Piraí, uma criança de nove anos estuprada de forma cruel dentro da escola e a gente teve que acionar a secretária de saúde para que os protocolos fossem cumpridos rapidamente e não se perdesse nenhum, nenhum, nada que pudesse indiciar esse criminoso, esse marginal que fez isso com essa criança. Então, é importante ter a questão de gênero nesses observatórios e incluir as nossas meninas, porque as meninas têm sido estupradas. Trago o fato aqui de Barra do Piraí que me chegou ontem e a gente intercedeu de uma menina de nove anos estuprada dentro de uma escola. Isso é um absurdo. Anuncio indicação legislativa número 620 de 22 de autoredo deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a macrodenagem do canal Marilândia especificada nas valas 7 e 9 na abrangência entre Campos Elíseos e Saracuruna, segundo distrito do município de Duque de Caxias. Parecer das comissões de indicação legislativa, favorável, relator, deputado Rafael do Gordo. em discussão, não havendo o que que era discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, não é publicação. Anuncio incluído na ordem do dia de acordo conhecido primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 275 de 23 de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 4866 de 5 de outubro de 2006. Parecer da comissão de condição de justiça pela juridicidade, relator, deputada Verônica Lima, pendente de parecer da comissão de defesa do direito da mulher. Para emitir, parecer pela comissão da mulher, deputada Renata Souza. Tia Ju, o parecer é favorável. com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segundo. Deputado Carlos Mink. Serei breve, deputada Tia Ju. Veja a Vossa Excelência que eu fui obediente e Vossa Excelência conseguiu em tempo recorde, menos de uma hora, votar toda a nossa pauta. Está de parabéns, mostrando a eficiência das mulheres, em comandar o Parlamento fluminense. Deputada Tia Ju, eu ia falar a respeito do tema levantado pela deputada Renata Souza. Eu fiquei muito espantado. Como é que é possível você dar uma pena maior a uma menina que foi estuprada e fez o aborto do que o próprio estuprador? Quer dizer, na verdade, você criminaliza a vítima. Você inverte completamente. isso junto com a discussão de política de drogas, que está sendo tratada não como uma questão de saúde pública, mas como se o usuário fosse realmente um criminoso, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, o álcool é uma droga legal. Um sujeito pode ir em frente de uma escola, beber três garrafas de cachaça e cair morto, agredir um estudante, mas isso não acontece nada porque o álcool é uma droga legal. Então, eu acho que seja na questão da política de drogas dissociada da saúde, seja nessa agressão inacreditável em relação às vítimas de estupro, eu acho, deputada Renata Souza, que a gente está andando a passo batido em direção à Inquisição ou conto da AIA. É isso que está acontecendo. É um fundamentalismo aonde só falta perseguir as feministas como bruxas e queimá-las na fogueira junto com os livros que essa turminha odeia. Livro odeia feminista, odeia ecologista. Então, é um obscurantismo avançando em todas as linhas, criminalizando a sociedade e abrindo as portas para facilitar a vida dos grandes criminosos. Eu sou completamente contrário, procurador Robson, a esse projeto que diz que uma delação premiada só pode ser com cara solta. Então, as máfias não vão ser desmontadas, porque o sujeito é preso, está lá, quer denunciar uma máfia, uma quadrilha, uma milícia. Não pode fazer. Por isso que todos os procuradores e todos os delegados são contra esse projeto. Então, veja o que está acontecendo no Congresso. tocam urgência para projetos que ajudam a vida dos mafiosos e milicianos e criminalizam mais uma criança estuprada que o próprio estuprador. Então, isso é inquisição, é o conto da AIA para onde é que a gente está indo. De fato, deputado, nada mais a tratar na hora do dia. Antes, porém, há sobre a mesa inclusão, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3800 de 21 do deputado Carlos Macedo. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Há sobre a mesa inclusão na hora do dia do projeto 4335 de 21 do deputado Carlos Macedo. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão do projeto de lei 704 de 24 deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa inclusão na hora do dia do projeto 882 de 23 deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do projeto 3329 de 24 deputado Vinícius Cousaulino. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão do projeto de lei 733-23-24 e 733-2023, deputado Vinícius Cosolino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 791-24, da deputada Célia Jordão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, deputada Tia Lula, senhora Jú, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, aqui, no expediente final, consoante o que prescreve o nosso regimento interno, os senhores parlamentares têm dez minutos para abordarem os temas que assim o desejarem. E venho cotidianamente assim procedendo. E hoje, deputado Caiado, eu queria destacar uma ação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, deputado Caiado. Gostaria que o senhor ficasse de frente para mim e não de costas. Mas, hoje, pela manhã, eu assisti a uma matéria no Bom Dia Rio de uma ação da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na Musema, demolindo um prédio de seis pavimentos, seis pavimentos construídos, construído irregularmente pela milícia. Seis pavimentos. A demolição estava sendo feita manual, porque aquele local é um local que já teve um acidente de desabamento, um terreno de solo mole e que ninguém sabia as qualidades da fundação. Então, imagine o que seja demolir um prédio de seis pavimentos na marreta, parede por parede, laje por laje. Uma ação concreta para tirar patrimônio da milícia. E não é uma ação isolada, deputado Caiado. Não é uma ação isolada. é uma ação continuada da prefeitura, porque aquela matéria revelou que já foram mais de quatro mil edificações irregulares demolidas, ou construídas pela milícia, ou construídas pelo narcotráfico, ou pela associação de ambos, da narcomilícia, ou até mesmo por aventureiros. Mas é uma ação continuada da prefeitura. Quatro mil imóveis demolidos, mais de um bilhão de reais de prejuízo aos bolsos dos criminosos, criminosos, dessa associação pérfida que existe em toda a região metropolitana, e em outras unidades da federação, entre milícia e narcotráfico. então é preciso também aqui se destacar ações que dão resultado benéfico para a população, ações institucionais, porque senão a gente fica apenas no discurso político partidário eleitoral. E essas ações não começaram agora, começaram no primeiro dia do governo, porque ninguém faz a demolição de quatro mil imóveis da noite para o dia. E desse assunto, deputado Caiado, eu conheço porque eu sou engenheiro, eu sei o que é construir e o que é demolir. Concedo a parte ao novo deputado Eduardo Cavalieri. Deputado Luiz Paulo, aproveitar a parte aqui, presidenta Tia Ju, para lembrar, além desses resultados expressivos de um bilhão de reais de prejuízo causado a esses grupos criminosos organizados, que para chegar a esse número de quatro mil unidades demolidas, a prefeitura não fez isso sozinha. Ainda em 2021, o prefeito Eduardo Paes e à época eu era secretário de meio ambiente da cidade, mas a secretaria de meio ambiente e a secretaria de ordem pública, o prefeito Eduardo Paes assinou um termo de colaboração com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E ali foi iniciada uma força-tarefa com a parceria da Polícia Militar, com a parceria da Polícia Civil e com a parceria fundamental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que essas operações pudessem acontecer de forma sistemática e institucional. Então, esses resultados, como a Vossa Excelência bem falou, eles não são um acaso, eles são fruto de política pública séria, de compromisso institucional e, sobretudo, de parceria com as instituições para enfrentar o crime organizado. Então, fica aqui essa celebração desse número, dos resultados do prefeito Eduardo Paes à frente da gestão no enfrentamento ao crime organizado com a parceria dos órgãos que são responsáveis pelas forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e o apoio integral do Ministério Público do Rio de Janeiro. Obrigado pela parte, senhor deputado Eduardo Cavalieri. Eu queria reafirmar que quem tem atribuição de fiscalização do solo é a municipalidade. e a tarefa de ordem pública de demolir construções irregulares é da municipalidade. E o município da capital, o município da cidade do Rio de Janeiro, numa área litigiosa como a Muzema e nas outras centenas e centenas de demolições, ele teve a ação conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Até porque quem viu as imagens televisivas de hoje aparece os operários fazendo a demolição e do lado um carro blindado da Polícia Militar garantindo a segurança do operariado que está ali na sua obrigação e cumprindo o seu dever. Então, eu queria aqui assinalar esse fato de uma política pública de segurança no âmbito da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que vem dando certo e que colabora fortemente com a área de segurança do próprio Estado porque está tirando dinheiro do patrimônio do crime organizado e, além do mais, deputado Caiado. A Prefeitura na área da segurança pública vem dando uma grande outra contribuição que são as câmeras. Outro dia, também pela televisão, deputado Eduardo, eu via um veículo, um veículo que foi usado num brutal crime em Vila Isabel onde os autores deram, se eu não me engano, 20 tiros lá no Cidadão, não sei bem qual o motivo, mas que a rota de fuga foi passada para a Polícia Civil pelas câmaras e o Centro de Controle da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, este é um outro nível de colaboração que a institucionalização dessas câmaras no projeto de segurança pública mostra o grau de acerto. Senhora Presidente, mas como eu gosto de cumprir o regimento interno, falei dez minutos, agradeço a Vossa Excelência e estaremos aqui, como sempre fazemos, para discutir temas relevantes para o nosso Estado, para a nossa cidade. Muito obrigado, senhora. Próximo orador escrito, o deputado Felipe Pobel. A Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares. Uma parte, uma pequena parte, deputado Pobel, me perdoem a intempestividade, mas é dessa forma que o vassalo do prefeito Eduardo Paes foi embora. Veio aqui, falou uma opção de abobrinha sobre segurança pública, e foi embora como um rato. Então, eu desculpa intervir intempestivamente, de forma grosseira e mal educada na fala de Vossa Excelência, mas é para aproveitar que o Ratinho, não é o Ratinho, não, deputado Giovanni Ratinho, com todo respeito aos camundongos, ratos, mas eu estou me referindo ao vassalo do prefeito Eduardo Paes, que gazeta, não vem, não tem a hombridade de frequentar a sessão plenária, participar das discussões importantes para essa casa. Hoje a gente falou de convocação da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Geral do Estado, a gente falou de operação policial, a gente está falando de fundo soberano, está falando de vários temas que são pertinentes à reedificação do Rio de Janeiro, e infelizmente o vassalo do prefeito Eduardo Paes botou o rabo entre as pernas, foi embora, faz a papagaiada, mostra o vídeo para poder dar conta para o prefeito que ele está trabalhando, o que é uma mentira, porque sequer ter a decência de vir a esse plenário ele tem. Me perdoe, deputado Pobel, mas o fiz com a intimidade que temos e por conta de presenciar, e deve estar ali no corredor ainda, é que é frouxo, não tem coragem, não é homem o suficiente para voltar. Muito obrigado, deputado Pobel. Deputado Pobel, o senhor me concede uma parte? Rapidamente também, senhor presidente. Quem fez uso da palavra fui eu. O deputado Eduardo Cavalieri, ele me aparteou, como vossa excelência presenciou. Eu cheguei aqui cinco para as dez e aqui continuo. Participo ativamente de todos os debates, jamais fujo de qualquer debate e sou o líder do PSD, que é o partido também do prefeito Eduardo Paes e estou apto a debater qualquer assunto com altivez e sem nenhum medo. sem nenhum medo. Como já falei aqui em plenário, tenho 78 anos. Se me chamarem para brigar e me baterem, eu vou dar parte na delegacia de defesa do idoso. Se apanhar de mim, é calça frouxa. E se me der um tiro, eu vou mais rápido para os braços do senhor. Então, já não tenho mais medo nenhum. deputado Paul Bell, abusando de vossa excelência, abusando, sei que vossa excelência vai conceder uma parte novamente. Deputado Luiz Paulo, disse ontem publicamente na sua presidência da Frente Parlamentar e citei a deputada Lucinha também, que fez um grande trabalho para esse Estado no que de respeito ao transporte ferroviário. Vossa excelência, presidindo uma sessão ontem, eu disse em público e falo aqui na sessão. Deputado Luiz Paulo, embora tenhamos algumas divergências no campo ideológico, é um grande mestre para todos nós aqui, um decano da casa e é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. O trabalho que vossa excelência faz em todas as searas, sobretudo na questão orçamentária, é fundamental para o Rio de Janeiro, o seu mandato. Agora, nunca o classificaria como vassalo de quem quer que seja, embora esteja no mesmo partido, muito menos ao deputado Caiado, que também não atua dessa forma, muito menos à deputada Lucinha. Me refiro a Eduardo, eu gosto de dar nome aos bois, vassalo, cachorrinho do prefeito aqui, é Eduardo Cavalieri. Vossa Excelência, nesse exato momento enquanto falo, estão no plenário, deputado Luiz Paulo, deputado Cláudio Caiado, deputada Lucinha, outros deputados presentes, mas esse, faltam exceções, vem aqui, faz graça, porque ele deve ter a obrigação de mostrar para o chefe dele, para o dono dele, porque esse time está acostumado a ser dono de alguém. O chefe dele, ele fala que é soldado do Lula, ele deve ser soldado do soldado do Lula, olha que nível que o sujeito chega. Não vem discutir os problemas, chega aqui, faz graça, faz uma intervenção, não tem nem o peito de ir à tribuna, depois vai embora. Agora, falar o que quer, da forma que quer para fazer vídeo para a rede social, uma ova. Obrigado, deputado Paul Bel. Nada, eu que agradeço a parte do senhor e do deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo, o senhor é o mestre dos mestres, o professor de todos nós. Presidente, eu pediria um pouquinho de complacência e cortesia da parte de vossa excelência e me desse um descontínio no meu tempo porque eu nem consegui falar ainda. Presidente, um assunto que está à tona no Rio de Janeiro foi a incursão policial, mais especificamente do BOP no Complexo da Maré. Nós sabemos que o Rio de Janeiro vive uma insegurança total, uma insegurança total. Quem tem filho, ora para o seu filho chegar em casa com vida, da faculdade, do trabalho, sua esposa, seu marido, porque as pessoas vão às ruas e não sabem nem se vão retornar para o seu lar com vida por conta da violência que tomou conta do Rio de Janeiro. E aí, nós temos uma quadrilha especializada em roubo de veículos, quadrilha essa que atormenta a população de bem do nosso Estado e que o BOP ao tomar conhecimento foi fazer uma incursão para deter esses vagabundos. Presidente, é triste, é triste quando nós temos um policial morto, como aconteceu com o sargento Jorge Henrique Galdino Cruz do BOP morto, mais uma família desamparada pelo seu ente querido, pelo seu provedor. Mas o que causa mais estranheza ainda é quando o STF, o STF interpela o governador por essa operação e aí a gente fica perplexo, não pela morte do policial, mas pedindo explicações sobre a operação do complexo da Maré que visava retirar das ruas vagabundos que atormentam a população de bem. Ora, tremenda inversão de valores, tremenda inversão de valores. Eu falo para o cidadão, falo para nós, para todos os colegas parlamentares, qualquer movimento nosso involuntário numa abordagem de um vagabundo, nós vamos tomar um tiro, porra. O movimento de você retirar o cinto, tirar um celular, você vai tomar um tiro. E aí o STF interpela o governador pedindo explicações sobre uma operação legítima de quadrilheiros, vagabundos, traficantes, marginais, contra esses... Essa raça nojenta, nefasta que atormenta todos nós, cara. E aí o Partido Político Pissol, é isso mesmo, Pissol, esse mesmo partido liderado, vai ter como sempre o líder Marcelo Frouxo, entra com uma petição juntamente com a Defensoria Pública e outro partido político, pedindo que sejam tomadas algumas atitudes nessas operações, doutor deputado delegado Carlos Augusto. A petição solicita, por exemplo, olha o que o Pissol pede, que sejam mobilizados policiais portando câmeras corporais, gravando de modo ininterrupto. Pela ordem, só para te dar uma parte, Vossa Excelência, o partido foi o PSB, é melhor corrigir porque nessa matéria está errada, não foi o PSOL. Mas ambos comungam da mesma coisa, defendem a mesma tralhada. Mas é bom dar informação correta para quem está assistindo. está interagindo comigo. Presidente, eu não dei a parte, ela está entrando na minha fala. Você está me respondendo. Não, eu estou lhe corrigindo para você não falar fake news. Eu dei a parte ao deputado Rodrigo Mourinho, deputado Luspa, Vossa Excelência, porque não foi o PSOL, foi o PSB. Eu não dei a parte à deputada. Ele está correto, ele precisou para me dar a parte. A deputada tem que ter mais educação e ler o regimento, eu tenho que ceder a parte à Vossa Excelência para a senhora poder usar o microfone. E aí, o PSOL junto com o PSB, todos esses partidos que defendem maconheiro, traficante, marginal, todos esses partidos juntos, entraram com uma petição solicitando, por exemplo, que sejam mobilizados policiais portando câmeras corporais gravando de modo ininterrupto. Ora, big brother dos policiais, né? Big brother dos policiais. Pior, população do Rio de Janeiro que padece nas filas dos hospitais esperando uma ambulância. O partido PSOL pede que ambulâncias acompanhem as investidas policiais. Meu Deus do céu, ambulância acompanhando policial em incursão nas comunidades. Imagina, presidente, o policial está enfrentando vagabundo com armamento de guerra grosso calibre. Você acha como que vai adentrar uma ambulância com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para dar auxílio ao vagabundo? E aí, deputada Lucinha, nós estamos falando de auxílio ao vagabundo e a população padecendo na UPA, padecendo no hospital, ligando, pedindo ambulância e não tendo. Mas ambulância para vagabundo, para salvar a vida desse marginal, é o que o pessoal pede junto ao STF. Inversão de valores, deputada. Não podemos aceitar esse tipo de intervenção, pois não. Eu só queria aproveitar a oportunidade que ontem, devido à situação que aconteceu lá na área da Maré, teve um sargento que faleceu, que era do BOP, e o outro se chama-se Rafael Holtzman. Ele está internado no Hospital Geral de Bom Sucesso. A família dele, os amigos dele de Itaguaí, ontem fretaram um ônibus e foram para o Hospital Geral de Bom Sucesso para doar sangue. Ele está lutando contra a vida dele para defender a nossa sociedade. Então, eu queria pedir ao Pedro Pombel, aos demais deputados, que depois pudessem fazer esse mesmo gesto com seus amigos, no sentido de doarem sangue para o Hospital Geral de Bom Sucesso para atender a vida desse policial, que é um policial competente, inclusive o meu, o Segurança, é sargento junto com ele. Se formaram junto na época na Polícia Militar. Então, a população lá, os vizinhos fizeram isso e eles foram lá ontem doar sangue, se depois o deputado Pombel pudesse ajudar a divulgar para que as pessoas façam doação de sangue, não só para esse policial, para tantos outros que às vezes necessitam de sangue e não têm. E ele está muito mal, o estado dele é grave porque tomou tiro de fuzil, defendendo a todos nós que sociedade precisando da Polícia Militar. Obrigado, deputada. Triste, deputada, quando tiver um policial que está nas ruas para salvar vidas, defender quem nem conhece, numa situação dessa, você não vê esses partidos de esquerda, os mesmos que estão pedindo ambulância para vagabundo. E aí, eu quero tornar público a população do meio do Rio de Janeiro, esse partido, esse partido está pedindo ambulância para que a ambulância acompanhe nas incursões policiais e que salve a vida daquele pagabundo. E pior, deputado, delegado Carlos Augusto, vossa excelência pode falar com propriedade sobre mais um pedido do pessoal, que os locais de morte sejam preservados para perícia. tá de brincadeira, irmão. Tu tá numa viela, tu tá ali tomando tiro pra cacete, de grosso calibre, e ainda tem que preservar o local. Ou seja, vai de ambulância, o policial vai fazer incursão de ambulância, ainda tem que preservar o local e aguardar a perícia. Ora, o que nós vemos na rua do Rio de Janeiro? Às vezes, o cidadão atropelado fica horas e horas e horas esperando o carro para a perícia. Acontece demais em acidente, mas não. mas o pessoal tá pedindo perícia pra vagabundo, doutor. Isso aí, isso aí, deputado Pobel, é mais uma manobra dessas pessoas pra paralisar a operação no momento da operação. Quando você consegue de alguma forma paralisar a operação, nem que seja pra preservar o local de crime, você paralisa a investida policial. Eu acho interessante, sabia? Logicamente que você não vai fazer desaparecer as provas, que você vai cuidar, mas você realmente numa troca de tiros, você parar pra ficar guardando o corpo de vagabundo e não se proteger. Como é que faz isso? Eu queria só que as pessoas me ensinassem a fazer isso. Eu só queria isso. Mais engraçado é quando o policial tá trocando tiro com o vagabundo, tá trocando tiro, uma distância de, sei lá, 60 metros, 100 metros. Aí o policial vai, atinge o bandido, graças a Deus, atinge o bandido, se defendendo, atuando em legítima defesa, atinge o bandido. Aí, até o policial chegar naquele bandido, ele vai progredindo, ele vai com certas dificuldades. Ele não vai sair correndo lá pra ver o corpo do bandido. Nisso a arma já desapareceu. Ou você acha que o bandido vai olhar, os demais vão falar assim, ó, vamos deixar a arma aqui pra todo mundo saber que o policial agiu em legítima defesa e a arma aqui vai ser apreendida e vai legitimar a morte do nosso parceiro. Não. O que que eles fazem? Eles pegam a arma e vão embora. Aí falam que o policial atirou numa pessoa sem arma. Então, é cada imbecilidade, meu irmão. É cada cobrança. Sabe? E a população, cara, às vezes eu vejo bater palma pra esses partidos, sabe? Às vezes eu vejo a população, é, o vagabundo bater palma pra eles, tudo bem, mas a população de bem votando nessa gente, cara, porque 99% da comunidade, deputado Paul Bell, são pessoas decentes. 99%, a Rocinha tem 70 mil pessoas, você pode ter certeza, quase 70 mil são pessoas decentes que trabalham no ônibus, trabalham nas nossas casas, trabalham vendendo roupa. Então, assim, eu fico impressionado como é usada, como os partidos são usados, já perderam a vergonha. As pessoas perderam a vergonha, irmão, você pode reparar, as pessoas perderam a vergonha, estão usando o partido pra defender bandido, antigamente era velado, antigamente era discreto. Você sabia que aqueles partidos defendiam, mas hoje não. Está escrachado, que nem a compra do arroz lá. Está escrachado, eles perderam o medo, a vergonha. É isso, deputado. Deputado, permite uma parte? Boa noite, deputado. Eu vi uma matéria, eu não me recordo muito bem, em breve eu vou mencionar aqui, que um deputado federal propôs lá em Brasília que todas as câmaras municipais, todos os estados parlamentares também deveriam usar a câmera corporal. Não sei se Vossa Excelência, Presidente Rodrigo Amorim, acompanha isso que eu estou relatando aqui. E também os ministros, lá do STF, os magistrados. Eu já quero já aqui colocar minha posição que se põe em votação, eu me recuso isso, que isso primeiro é invasão de privacidade. Eu possa estar conversando uma coisa íntima com a minha esposa ou algo com o meu filho, que não quero que seja divulgado, e aquilo ali vai me expor. Então, eu já quero colocar a minha colocação aqui, que eu voto contra. Também temos relato que o armamento da polícia militar não é compatível com os narcotraficantes, não tem colete apropriados, já colete vencido, viaturas sucateadas. Então, eles já vivem numa desvantagem tremenda numa incursão como essa e ainda vivem à mercê da nossa saúde, do Estado, com o Hospital HCPM. Infelizmente, eu tenho que falar, mas é sucateado. Os profissionais que ali trabalham doam o seu sangue para salvar a vida de um policial ou até mesmo de um ente querido quando chega ali, mas o Hospital HCPM hoje não tem estrutura. Um policial que toma um tiro de fuzil, como a deputada Lucinha mencionou aqui, que o policial está indo no Hospital de Bom Sucesso e deveria estar no HCPM. Então, nós temos que rever, ver essa caixa do Fuspão, caixa preta, reabrir isso. Nós temos que ver também os ranchos dos batalhões, porque o policial não tem uma alimentação balanceada, acaba ficando com uma doença, obeso, e aí não tem como agir num caso de polícia, que ele, às vezes, tem que correr, e aí, por não ter uma alimentação balanceada saudável, acaba ficando doente. E aí a gente perde aquele policial que ele acaba tendo que se licenciar. Então, tem várias coisas que o policial é prejudicado hoje, que a gente precisa rever isso. Pegar uma comissão aqui, aqueles que defendem, delegado Carlos Augusto, a nossa polícia militar, de fato, e ir até o governador Cláudio Castro e expor essas coisas que estão acontecendo. Porque, do jeito que está, nem o policial mais está querendo ser mais policial. O concurso público agora abaixou pela metade do primeiro que foi cancelado, o nível de inscrito a prestar o concurso público. Cada vez mais a população não está querendo defender, ser policial militar, para defender o cidadão do nosso Estado fluminense. Muito obrigado pela parte. Nada, deputado. E aí, eles sempre querem demonizar os policiais e as operações. E eu trago números aqui, presidente. Foram apreendidos três pistolas, onze fuzis, uma espigada calibre 12 e uma metralhadora antiaérea, além das drogas. Ou seja, a operação é legítima. Nós temos que retirar, sim, do convívio da sociedade esses vagabundos que atormentam a população de bem dicoturnamente. Eu fico me perguntando, será que esses ministros, será que esses ministros conhecem, de fato, o Rio de Janeiro? Será que conhecem, presidente? Será que os ministros conhecem o que é a linha vermelha? Você passar pela linha vermelha, passar pela Avenida Brasil, pela linha amarela, pela Manilha. Está um caos. Você atravessou a ponte em direção à região dos lagos, toda hora tendo arrastão de vagabundo ali. Mas é muito fácil. Mas anda com segurança. É. A gente vai sentir, anda com segurança, carro blindado, de helicóptero. Esquece isso, a linha vermelha. Esquece. Deputado, e aí fica fácil, dentro de uma sala, com ar-condicionado, 300 seguranças, determinar o que tem que ser feito ou não. Interpelar o governador, pedindo explicações, por uma operação legítima. É um verdadeiro absurdo, presidente, a qual a gente tem que aqui louvar a vida de todos os policiais, defender os nossos policiais. São guerreiros, verdadeiros heróis que estão nas ruas para salvar a vida de quem nem conhece. E como bem disse aqui o deputado Giovanni Ratinho, tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. Nós temos hoje um hospital da polícia militar que não tem estrutura para atender o seu agente de segurança, o seu policial. Nós temos que estourar, sim, a caixa preta do Fuspon, são milhões e milhões e milhões que a gente não sabe para onde tem esse dinheiro. E aí, eu comungo, da mesma ideia de Vossa Excelência, nós temos poder para isso dentro desse parlamento. nós não temos que nos curvar ao sistema, pelo contrário, nós temos que combater o sistema. E é, presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência como presidente da CCJ, o presidente nesse momento, nessa casa, também não vai se curvar o sistema. Nós temos que valorizar os nossos policiais. Rio de Janeiro está entregue às baratas em matéria de segurança pública. O cidadão tem medo de as ruas, medo de as ruas. Óbvio que nós temos hoje uma justiça que defendem esses vagabundos, políticos que defendem esses vagabundos. Mas eu queria aqui fazer com que os donos da lei, o que se sente dono do nosso país, fizesse uma reflexão. Se um filho de vocês ou um parente sofresse o que a população está sofrendo todo dia aqui no Rio de Janeiro, pô, como que vocês agiriam? É a triste realidade do nosso Rio de Janeiro. medo de não voltar para casa. A gente fica na segurança pública, você vê mãe e pai, mãe e pai que fica com medo de o filho não voltar para casa. Deputado Paul Bel, eu vou falar uma coisa para a Vossa Excelência. Você tem que pegar a PM, se você botar a PM no lugar A, vagabundo vai assaltar no lugar B. Se você botar a PM no A e B, vagabundo vai assaltar no lugar C. O bandido, ele muda de acordo com o policiamento ostensivo que é realizado, lógico, em cima de uma mancha criminal, em cima da probabilidade daquilo ter crime ou não. Se você não tiver uma polícia civil para você pegar esse deslocamento e capturar uma polícia pós-crime ou antes, logicamente, se for uma investigação, para você pegar esse deslocamento, o bandido só vai mudar de lugar e você vê concurso para a PM toda hora que tem que ter mesmo. Pelo amor de Deus, eu sou o primeiro aqui a defender e não ter a menor vergonha disso. Mas você não vê a polícia civil com o efetivo que tem que ter, deputado Paul Bel. Você não vê. quando eu entrei na polícia em 2000 e 2001, nós tínhamos 15 mil policiais. Hoje em dia, nós temos 8 mil policiais, 8.500. E o pessoal envelhecido, o pessoal doente numa corporação que tinha que ter 30 mil. Entendeu? Aí você não tem o seu crime investigado, você não sabe. Aí você pega uma barra da Tiu que tem 50 e poucos policiais, tinha que ter 150. Você fica por amostrada, dando prioridade aos crimes mais graves, fazendo tudo, logicamente, mas dando prioridade aos crimes mais graves. Então, assim, aí você fala isso, quando você fala isso para as autoridades responsáveis, deputado Giovanni Ratinho, que é um cara que, graças a Deus, mais um que defende a polícia aqui o tempo todo. Se você fala isso para as autoridades, as autoridades, ao invés de tentarem ajudá-la, se afastam de você, como é o caso. Eu sempre falei, gente, vamos botar motocicleta para a polícia militar, bota o pessoal com 3, 4, é mais desconfortável, mas é mais rápido, é mais barato, é mais ágil. Vagabundo só salta de moto, agora estão colocando moto. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, não está claro, até gastar menos combustível gasta manutenção mais barata. Pô, não está claro que bandido só salta de moto. Por que que, quando a gente fala as coisas que estão acontecendo, ao invés do pessoal, algumas pessoas queridas do palácio se aproximarem e falarem, pô, que ideia legal, as pessoas te afastam. Por que que todo mundo que está em volta do governador só fala o que ele quer ouvir, cara? Isso me irrita profundamente, cara. Chega e fala, governador, com todo respeito, está ruim, está ruim. Aí a gente fala, e eu não sei se acontece isso, às vezes é impressão minha, eu sinto o cara distante. Olha só, se não fizer o certo, eu estou falando há 500 anos, as empresas de segurança particular já atuam com drone. Bota ponto na via ferro, já estão atendendo, graças a Deus, a ideia é minha, na... de trem. Minha ferra. Perdão. Aí você pega na supervia, você pega na supervia, você não tem como botar um PM ali, em cada esquina, para ver furto de cabo, furto de metais, que atrapalha o cidadão na hora de se deslocar para o seu trabalho, mas você tem como botar um PM distante um do outro, mas com operação de drone. Operação de drone, que aí o drone alerta a polícia, a polícia vai lá e captura o vagabundo. É barato, rápido, eficiente, fazendo isso na Avenida Brasil, fazendo isso na Avenida Brasil, ah, mas a Avenida Brasil não é nossa. Para com isso, segurança pública é um problema de todo mundo. Já não chega Eduardo Paes a falar que o município não tem nada a ver com segurança pública. Pô, não sei como é que o cidadão não fica injuriado com isso, cara. Segurança pública é poda de árvore para iluminação. Segurança pública é a guarda municipal. Deputado Pobel, nós temos 8 mil guardas municipais. Batalhão da Barra tem 300 homens, 400 homens, 350. Com 8 mil guardas municipais, só na capital, só na capital, você acaba com o roubo de rua se você botar essa gente armada. Ah, mas aí vão fazer besteira. Então, desarma PM, desarma civil, desarma federal, porque eles também fazem. Então, assim, todo lugar vai ter gente boa, gente ruim. Então, assim, é um emaranhado de mentiras, de inverdades, de falcatruas. O Eduardo Paes usa a guarda municipal para perseguir trabalhador. Pô, perseguir camelô, para multar os outros. Para perder camelô, para poder ficar multando na rua, a indústria multa. Ele tem que zelar pelo ordenamento, mas sem essa covardia que se faz. Sem essa covardia que eles fazem. Então, assim, desculpa tomar o seu tempo. Sem problema. Entendeu? Mas é um emaranhado de mentiras, nojeiras, hipocrisias que a gente vive no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo torce para ficar bom, mas ninguém chega e fala, tem que ser assim, tem que ser assado. Pô, irritante, cara. Eu achava que eu fosse chegar aqui e resolver 100%. Você resolve alguma coisa. Eu me sinto um goleiro, deputado dos pau, de time pequeno. Sabe por quê? Porque eu defendo, 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 sou um dos que mais se destaca na partida, humildemente falando, que tem outros colegas aqui, mas sempre perco de goleada. Sempre perco de goleada. A gente defende, se destaca na partida, faz ponte, pega a bola no cantinho, coisa e tal, mas a gente sempre perde de goleada. E a gente não consegue deixar todos os legados que a gente sempre desejou deixar. Se é dos 10, você consegue uma ou duas coisas. Essa vergonha que é Nova Iguaçu, município próspero, essa vergonha que é o seu município. São assim, cara. Mas, enfim, tem que traçar uma linha reta e fazer o bem e não olhar para o lado. Entendeu? O cara que traça uma linha reta, tenta fazer o bem, tenta deixar o legado, não olha para o lado, porque quem faz o bem tem que ter a coragem de aguentar a ingratidão. Faz o bem, vamos ver. Entendeu? Vamos fazer o nosso máximo, independentemente das condições. Deputado Pobel, obrigado pelo seu posicionamento. O senhor é mais polícia que o polícia. Obrigado. Entendeu? Adoro ouvir o seu discurso. Estou aqui para ouvir o seu discurso. Eu gostaria até de quebrar o protocolo. ressalto mais uma vez que sempre em todas as pautas relacionadas à polícia, a vossa excelência está presente e vota a favor. Muito obrigado. Queria que o senhor soubesse disso. Muito obrigado. Primeiro, eu quero dizer que nós amamos o nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente a gente, tem parlamentares aqui que também gostam da atuação da polícia militar, que eu sempre digo que a polícia militar é a melhor polícia do Brasil. Mas eu me entristeço também como nós temos um delegado aqui da polícia civil, delegado Carlos Augusto, e ele há de convívio que eu vou falar aqui agora. Eu falo pela delegacia 64DP que há 300 metros à frente da delegacia, existe um bairro chamado Engenheiro Belfort, que hoje é denominado como Favelinha da Linha, que os policiais, eu temo a vida daqueles policiais, além do efetivo de todas as delegacias estarem baixíssimos, eu acho que não chega a 30 policiais, tiros que estão enfermos, em escala não trabalham, cinco policiais na hora noturna na minha 4DP. E sem contar o seguinte, tem relatos que às vezes não tem papel na delegacia, deputado Luiz Paulo, deputado Dionísio Lins, e sem contar, as sedes policiais estão sucateadas. Como é que o policial vai exercer a sua atribuição de combater o narcotraficante, de combater a criminalidade? É impossível isso. Então, mais uma vez, eu quero falar, nós temos que nos unir àqueles que gostam das polícias do nosso Estado, que o policial está à mercê também da criminalidade. Ele vai trabalhar hoje e não sabe se ele vai voltar para casa para ver a sua família. Se juntar e levar isso para o governador, que de repente o nosso governador Cláudio Castro, ele está andando de helicóptero para lá, para cá, não passa dentro das cidades, é sério, V. Exª está até sorrindo, mas é sério, o parlamentar tem que elevar o problema para o Executivo, porque, às vezes, ele está passando na aeronave lá em cima, o secretário, e não está sabendo das necessidades. Então, nós temos que montar uma equipe aqui e até o nosso governador para ele ser sensível no caso das polícias do nosso Estado. Eu só discordo de V. Exª num sentido. A polícia militar do Rio de Janeiro não é a melhor polícia do Brasil, não, Rati. É a melhor polícia do mundo. A polícia militar do Estado do Rio de Janeiro não trabalha com meios escassos, não, trabalha com meios inexistentes. Nós sabemos que não tem estrutura nenhuma para trabalhar. Então, nós temos que aqui defender diuturnamente esses guerreiros que estão nos defendendo. E aí, V. Exª, só para concluir, para não perder o raciocínio, para concluir, para não perder o raciocínio, V. Exª foi muito feliz no que falou o deputado delegado Carlos Augusto. O governador acaba se rodeando de apaniguados, puxar sacos, subservientes, subalternos, subalternos que levam desinformação para o governador. Não tem coragem de falar a verdade para o governador. Mas por quê? Estão ali defendendo o seu carguinho em comissão. Estão ali babando o ovo do governador. E aí, o governador, muitas das vezes, fica chateado, puto com a gente, que a gente vem para cá falar a verdade. Porque quando a gente chega, tenta chegar perto do governador, a gente não consegue. Quero uma reunião, governador. Tem 10 baba-ovos em volta que não deixam você falar. Protegendo o governador. Você quer levar uma demanda para o governador? Não consegue porque os baba-ovos ficam em cima. Vamos embora, governador. Vamos embora, governador. Isso é inaceitável, porra. Eu estou aqui eleito, chancelado, tutelado pelo povo, porra. Através de voto popular. Agora, aqueles baba-ovos lá são um mero cargo de comissão, porra. Nomeação, porra. Mas baba-ovo do governador. Leva a desinformação. Então, deputado Carlos Augusto, nós temos ideias, nós temos vontade de trabalhar. O parlamento aqui é um parlamento diferenciado. O parlamento que leva a demanda. Mas não chega no governador. Os secretários, a gente leva para o secretário, ele tem um ouvido, sai pelo outro. Tem que respeitar o parlamento. Voltando à pauta do PSOL, quando o PSOL vem criticar a operação, só para efeito de informação, que além das três pistolas, os fuzis, uma espingada de calibre 12, uma metalhadora antiaérea e as drogas, 23 vagabundos foram presos, o menor apreendido. Então, fica aqui a minha defesa implacável para todos os agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O nosso mandato é voltado para isso. Eu quero aqui agradecer a vossa excelência que fala com muito fundamento por viver a polícia como delegado. Então, isso acaba enobrecendo mais ainda o nosso discurso. E não tenha dúvida, nós temos que somar forças, como bem disse o deputado Ratinho, para defender os nossos policiais e falar a verdade, falar a verdade. Ninguém consegue trabalhar sem uma estrutura mínima de trabalho. Óbvio. Óbvio isso. Deputado, em 2007, Rodrigo, escuta essa, deputado Rodrigo. Presidente, eu peço a vossa excelência que tenha... Em 2007, o debate está sendo muito salutado. Deputado Luiz Paulo, em 2007 ou 2008, o curso superior de polícia foi nos Estados Unidos, na sede do FBI e tal, na polícia de Nova York e tal. E aí eu falo muito mal inglês, não tenho vergonha não me dizer, enfim, falo muito mal inglês. Inclusive, eu luto para que as minhas filhas falem bem, eu acho que é um trauma que eu tenho de não falar bem inglês. E aí nós fomos, tínhamos intérpretes, né, no curso, e eu participei de uma palestra, né, numa delegacia de Nova York, e eu humildemente levantei a mão para fazer uma pergunta utilizando um intérprete que estava próximo a mim, devido, eu repito, o meu inglês ser falho. Quando eu fiz a pergunta, o palestrante perguntou a minha nacionalidade. E aí isso aí eu sei responder. Eu respondi, quando eu respondi, ele falou, você é para o final que vocês lá no Brasil fazem sem recurso segurança pública, vocês não trabalham em segurança pública. Você é para o final. Aí eu olhei para ele assim, porque ele fez um gesto meio veemente assim, e o intérprete riu, falou, falou que vocês fazem segurança pública sem recurso, sem dinheiro. Então vocês, tipo assim, como é que você consegue fazer segurança pública sem dinheiro, sem armamento adequado, que é igual do bandido, Ratinho, mas a gente não pode usar os aparatos que eles usam na mesma arma. A gente usa a Glock também, só que eles botam o kit rajado. A gente não pode que a corredoria, nas operações, a corredoria vai olhar para ver se a gente está usando subterfúgio no nosso armamento. Olha que loucura. Vocês não sabem o que a gente passa. Aí, exatamente, e aí, o que acontece? Não me deram, eu não pude falar, eu já estava ali, não pude falar, porque eles consideram a gente, e outra coisa, eles vieram para cá depois, sobrevoaram, o Complexo da Maré, coincidentemente, o Complexo da Maré, isso aqui a gente não entra, isso aqui é exército, vocês entram aqui. Então, assim, é uma forma de fazer segurança pública arcaica, mentirosa, hipócrita, que engana a sociedade com, às vezes, operações que se mata três, quatro, se prende cinco, seis, enquanto o cerne da questão. É uma fábrica, uma fábrica de vagabundo chamado falta de emprego e criança desalojada, sem esporte, sem estudo. Quando você não fechar essa fábrica, você só vai na causa, no efeito, você não vai na causa. Então, a gente tem que fechar essa fábrica de crianças, pessoas sem emprego, crianças sem esporte, sem estudo, para aqui a gente combater, aqui na frente a gente combater. Enquanto a gente não fizer dessa forma, é tudo mentira. Tudo mentira, irmão. A gente só vai enxugar gelo e lutar por dias melhores. Tudo mentira. E aí, presidente, para concluir, eu queria fazer uma proposta aqui para os deputados do PSOL, do PSB, para os cientistas políticos que defendem a incursão policial com a ambulância, para salvar a vida do vagabundo, que eles vão na ambulância, porra. Que o deputado do PSOL entre, vai junto na ambulância, o deputado do PSB, os cientistas, vai na ambulância, porque talvez eles sejam recebidos com rosas, flores, bombons, chocolate, porque o policial é recebido a tiro e de grosso, caribe. muito obrigado, presidente. Próximo orador escrito, deputado Rodrigo Amorim, vossa excelência dispõe de dez minutos. Senhor presidente, Giovanni Ratinho, serei bem restrito com o tempo, vou utilizar menos que dez minutos. Senhor presidente, deputado Felipe Pobel, deputado Carlos Augusto, que participaram aqui enfaticamente sobre a discussão da segurança pública, é o tema que me traz à tribuna na tarde de hoje. Em primeiro lugar, para ratificar o que já havia dito durante a sessão plenária sobre as minhas condolências à família do policial brutalmente, covardemente assassinado, bem como a minha solidariedade e as minhas iguais condolências a toda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o meu apoio incondicional, como sei que também o é no mandato de vossas excelências, porque a Polícia Militar tem feito um trabalho hercúleo, um cobertor curto, como bem disse o deputado Carlos Augusto, onde se foca num local, a marginalidade, a criminalidade corre para outro. A gente tem uma cidade bastante populosa, tem uma geografia peculiar, a nossa geografia da cidade do Rio de Janeiro é uma cidade imprensada com um grande volume populacional entre o morro e o mar. E é justamente por conta disso que eu fiz a intervenção, considerei, por mais que institucionalmente, sob o ponto de vista processual, a figura jurídica do Amicus Curi, que significa aquele que adentra num processo para colaborar, é óbvio que ela é garantida e recepcionada pelo direito brasileiro. Ocorre que a defensoria pública é um órgão de Estado indispensável à justiça. E, em razão disso, deputado Dionísio Lins, se pressupõe, evidentemente, que deve manter a isenção, seja ideológica, seja religiosa. E, a partir do momento que enxergamos, constatamos, que um documento formal, protocolado perante o Supremo Tribunal Federal, da lavra do defensor público, em comunhão, em parceria, em acordo, porque isso não surgiu do nada, obviamente, houve algum diálogo com o partido político perante a defensoria e os advogados desse partido. Ou seja, um coluio de um órgão do Estado indispensável à justiça com um partido político, que defende as suas teses, não necessariamente as minhas. Portanto, agir em nome de uma instituição como a defensoria, num documento em que consta a logomarca, em primeiro lugar, do partido político, e só na sequência da defensoria pública, é algo muito grave, a defensora não é a defensora geral do Estado, com todo o respeito à carreira, advogado que sou, não é dona da defensoria pública e ela deve explicações ao povo do Rio de Janeiro e, sobretudo, no manto constitucional, ao parlamento fluminense, que é o fiscalizador dos atos do executivo e a defensoria pública é órgão do poder executivo. Deputado Carlos Augusto. Então, quero dizer que fiz o requerimento por força da Constituição do Estado, do nosso regimento, para que a defensoria venha a esta casa e dê as explicações necessárias aos partidos da esquerda, aos partidos conservadores, ao campo do meio, seja lá qual for a diretriz ideológica. Ela tem que vir aqui explicar, porque explicando essa casa estará explicando consequentemente a população do Rio de Janeiro. Ato contínuo, senhor presidente. Observei, fiz uma crítica dura e, mais uma vez, peço perdão à vossa excelência, deputado Paul Bell, pela intervenção abrupta que fiz a sua fala, mas observava que o preposto do governo do prefeito Eduardo Paes vira esse plenário não para participar das discussões, mas, simplesmente, para fazer papel, teatro, para o seu chefe, para o seu dono, que é o prefeito. No que diz respeito ao meu mandato, enquanto aqui estiver, será crítica duríssima, deputado Dionísio. Não pense que o prefeito vai manter aqui a exemplo do que faz na Câmara Municipal, que há a exemplo de muito poucos. E aí, falo, precisamente, a vossa excelência, que é um parlamentar independente, verifico poucos ali, tal qual o meu irmão, o próprio vereador Carlos Bolsonaro, a esposa de vossa excelência, e mais poucos que contam nos dedos de uma mão, o prefeito não fará do Parlamento Fluminense o que faz na Câmara Municipal. Puro fisiologismo, toma lá da cá e vereadores que são apaniguados do prefeito e fazem o que quer. É triste ver uma Câmara Municipal rendida aos desmandos do prefeito de uma cidade. Um prefeito que impõe a maior dívida da história do Rio de Janeiro, um prefeito que acabou de aumentar os investimentos em eventos, em publicidade, diminuir os investimentos em assistência social, por mais que a assistência social seja um dos maiores dilemas e dramas dessa cidade. e não posso deixar de falar aqui e faço mais uma vez o desafio. Já que o capacho do prefeito, deputado Eduardo Cavalier, ele não deve conhecer o regimento, mas alguém o informe, por favor, que quando um deputado é citado, ele tem direito regimental de se defender e vir se manifestar e ter o direito de fala garantido. Então, estou citando o nome do gaiato para que ele possa vir se defender se tiver coragem, evidentemente. Então, senhor Eduardo Cavalier, já que o senhor cumpre o lamentável papel de ser um fantoche do prefeito nessa casa, eu gostaria muito que o senhor pudesse vir a essa tribuna e explicar em primeiro lugar onde o prefeito Eduardo Paes enfiou os 20 milhões de reais que a Assembleia Legislativa aprovou, tirou do seu fundo e entregou à Prefeitura do Rio de Janeiro para cuidar da assistência social. Não satisfeito em não dar justificativa de onde colocou, enfiou o dinheiro da Assembleia Legislativa, o que nos permite fazer divagações. Porque, se o dinheiro saiu do nosso fundo, deputado Carlos Augusto, foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para um fim específico de investimento na assistência social dessa cidade. E o prefeito não deu conta desse dinheiro, não justificou o investimento que fez, o dinheiro simplesmente sumiu, me permite fazer divagações de que ele poderia ter embolsado esse dinheiro ou não. Ora, o gestor público tem a obrigação de dizer, dar contas, prestar contas do que faz com o dinheiro público. então, primeiro questionamento que eu desafio a fazer e debater conosco aqui nesse plenário na próxima semana se o senhor vier trabalhar, deputado Eduardo Cavalieri. O senhor não gosta de trabalhar. Um, onde o prefeito Eduardo Paes enfiou os 20 milhões de reais dessa casa que deveriam ser aplicados na assistência social. Por que o prefeito diminuiu o investimento em assistência social uma vez que me parece contraditório querer tomar dinheiro do parlamento fluminense porque não havia recursos para o investimento na assistência recebe esse dinheiro não da conta e depois diminui o investimento na assistência social. Por que fez isso? Senhor Eduardo Cavalieri, vossa excelência teve a pachorra, a petulância, a cara de pau, a disfaça-teis de vir fazer uma intervenção no microfone de aparte porque nem coragem de subir a essa tribuna o senhor tem para defender o prefeito Eduardo Paes na seara da segurança pública. Ora, o próprio prefeito disse em alto e bom som em primeiro lugar que ele lavava as mãos ips em verbos que ele lavava as mãos sobre segurança pública que isso não era competência municipal. Ora, ele não deve conhecer a Constituição Federal que fala que o município é parte integrante do sistema de segurança pública. Ele não deve respeitar a guarda municipal que em tese é sua polícia municipal e deveria enfrentar o crime, sobretudo aquele crime de menor potencial ofensivo, mas que aflige diariamente a vida do cidadão carioca. Ora, o senhor prefeito não deve saber que o secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro, alguém que se intitula delegado de polícia, mas é um policialzinho de quinta categoria, deputado Dionísio Lins, porque nunca teve a dignidade, nunca teve a oportunidade de prender nenhum marginal como delegado. E aí eu vejo o deputado Carlos Augusto e devo imaginar que vergonha ele deve sentir de ter como colega de profissão o incompetente secretário municipal do Rio de Janeiro que nunca teve a decência de prender ninguém, que não tem coragem de honrar a sua farda de policial civil. Fica por trás de um gabinete montando uma milícia privada, porque, digo em alto e em bom som, milícia significa um aparato estatal de força coercitiva agindo para um interesse individual, é o que acontece com o que montou na Secretaria de Ordem Pública o tal secretário que coloca meia dúzia de guardas municipais apaniguados dele, recebendo um valor a maior em seu salário, descaracterizados e passaram a caracterizar esses agentes a partir do momento que eu, deputado Felipe Pobel, deputado Alain Lopes, fomos enfrentá-los na frente do aeroporto Santos Dumont, por exemplo. Depois daí, eles começaram a se dignar a querer padronizar o uniforme, a botá-los pelo menos com um crachá, porque as pessoas eram submetidas às maiores covardias, espancadas, senhoras tomando tiro de bala de borracha e sequer poderiam identificar o agente que estava fazendo tamanha agressão. Então fica a pergunta, e passo a palavra já para o deputado Pobel, a segunda pergunta para o cachorrinho do prefeito, que possa responder na próxima semana, se vier trabalhar, por que o prefeito não toma parte na segurança pública, já que é um mandamento constitucional? E aí, deputado Pobel, deputado Carlos Augusto, querer vir aqui dizer que o prefeito Eduardo Paes está tomando ações, como por exemplo, para destruir construções da milícia, é uma mentira, é uma falácia desse pinóquio mentiroso chamado Eduardo Paes. Deputado Felipe Pobel, eu não posso admitir que uma autoridade possa adentrar como adentrou o ministro do Estado, do governo Lula, a quem, de quem o senhor Eduardo Paes é soldadinho, como adentrou na favela da Maré, sem nenhum aparato policial, sem escolta, sem nada. Eu não posso admitir que uma equipe da Secretaria de Ordem Pública da cidade do Rio de Janeiro possa adentrar no ponto mais alto da Rocinha, uma localidade dominada pelo tráfico de drogas, sem nenhum aparato policial. Ora, é tudo combinado, é tudo uma farsa para enganar a população do Rio de Janeiro. Eu faço desafio para que o prefeito, se tiver hombridade, decência e força de trabalho, esse cachorrinho do prefeito que aqui está hoje no Parlamento Fluminense, dentre outros cargos, dentre outras vezes que uma monateta dos cofres públicos municipais exerceu, não sei, foi um incompetente, mas esteve ali como secretário de meio ambiente do Rio de Janeiro e faço um desafio, por exemplo, na região da Tijuca. Vá na favela da Coreia, que ele não sabe nem onde fica, mas que é na região de amortecimento da floresta da Tijuca e vejo uma denúncia que já faço desde o primeiro momento do meu mandato de expansão numa área protegida, onde estão favelizando, onde tem o crime organizado, faço desafio. Se ele não tem coragem nem de vir à tribuna, ele não vai ter coragem de ir lá, mas eu tenho. Eu posso acompanhar e proteger o senhor, que é muito frágil. Esses menininhos do Eduardo são frágeis, são muito sensíveis. Eles vêm como uma bonequinha de louça, esse plenário, apavorados, fazem uma intervenção, desesperados, depois botam um rabinho entre as pernas e vão correndo embora com medo de serem confrontados. Mas enquanto aqui eu estivesse, era confronto o tempo inteiro. Deputado Felipe Poubel. Obrigado pela parte. Vossa Excelência fala de um secretário, que é delegado de polícia, mas que exerce a função de secretário de ordem pública do Rio de Janeiro. E aí nós temos fundamentos para falar, porque quem conhece o chão da fábrica é quem pisa no chão da fábrica. Vossa Excelência, comigo, com o deputado Alain, estivemos em diversos pontos do Rio de Janeiro, não só ouvindo a população, mas fiscalizando. E o que nós encontramos é a perseguição com o trabalhador do nosso Estado, o deputado Carlos Augusto. Desde o ambulante ao motorista de aplicativo, passando pelo motor Uber, pelo mototáxi, pelo taxista, começa na perseguição dos ambulantes. Os ambulantes não têm o direito de trabalhar. Ah, vamos ordenar. Mas também não dão o direito ao ambulante de trabalhar. Não dão um espaço, não ordenham, não. Um espaço para o ambulante trabalhar. Mas sabem, sim, agredir os ambulantes, os vendedores, tomar as mercadorias de forma grosseira, áspera, sem parâmetros, desde jovens as senhoras, são agredidos pelos apaniguados do secretário Breno Carnevale. Quando vossa excelência fala do Eduardo Paes, isso tem que vir à tona, porque o prefeito Eduardo Paes, ele é candidato à reeleição. E a população tem que entender que a secretaria de ordem pública é sobre gerência do chefe do executivo, que é o senhor Eduardo Paes. se tudo o que acontece no Rio de Janeiro tem a participação do Eduardo Paes. O Eduardo Paes sabe de tudo o que acontece perante a secretaria de ordem pública. Há perseguição ambulante, há motoristas de aplicativos, há taxistas, há moto-taxistas. Nós fomos aqui no aeroporto diversas vezes. O cidadão, para chegar no aeroporto, tem que sair três horas antes para chegar ali, porque eles não deixam pelo transo que eles causam interferindo no trabalho do cidadão de bem. E quando nós deparamos com esses agentes da ordem pública, não tinha identificação alguma, como bem disse a vossa excelência, zero identificação. E todo funcionário público tem que estar devidamente identificado. Nós estamos identificados nas nossas fiscalizações, com colete, com nome, por que um agente público da prefeitura não tem que estar identificado? e aí nós começamos a ouvir os trabalhadores do deputado Rodrigo Morinho. Eram só reclamações da forma grotesca do deputado Rodrigo Niso Lins, que eles abordam todos que tentam defender o seu goiapão do seu dia a dia. Mas é a prática do Eduardo Paes. Pegar os meninos, botar embaixo dos seus braços e dar liberdade para fazer o que quer. Como nós temos um menininho que é muito ligado ao secretário municipal de educação, ali é uma confusão danada, não sei quem é de quem, se é da educação, se é da ordem pública, se é do Eduardo Paes, porque eles fazem uma bagunça danada entre eles. Eles gostam de bagunça, de orgia, sei lá, dessa orgia entre eles. Orgia administrativa que eles fazem, essa orgia administrativa. E aí ele fica na internet atacando a mim, o deputado Alan Lopes, o deputado Rodrigo Morinho. Eu vou deixar uma resposta aqui para ele, que eu não vou citar o nome dele, que é isso que ele quer. porque a gente não pode brigar para baixo. Ele é muito pequenininho, tem míseros seguidores, é um frustrado porque já foi candidato a vereador em São Gonçalo, já foi candidato a deputado e não ganha nada. Não ganha nada. Nunca ganhou. É frustrado. Eu estou na minha quarta vitória. agradeço a Deus primeiro e a população. Ele nunca ganhou nada. Aí fica na internet porra, cocoricando igual uma galinha, para a gente poder responder. Eu não respondo. Nunca vou responder. Porque ele quer isso, ele quer que eu responda, aí meus seguidores vão lá, olham a página dele, para ele poder ganhar um pouquinho de engajamento. Só que eu não vou dar essa moral para um molequinho. Molequinho, fantoche do Eduardo Paz e do secretário municipal de educação. Eu poderia até dar um conselho a ele. Pegar o caixote que o secretário de educação botou as crianças para... Já que eles gostam de sentar no pau, senta no caixote, porra. Senta no caixote, no lugar das crianças, ao invés de ficar na internet perdendo tempo atacando a gente. Muito obrigado. Senhor presidente, para concluir, permitir a fala do deputado Dionísio Lins, eu disse já na tribuna e repito que o senhor Eduardo Paz tem as mãos sujas de sangue. Em primeiro lugar, porque defendeu publicamente num telejornal de um veículo de imprensa de grande circulação, de grande audiência, que as milícias faziam um bom trabalho na zona oeste do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paz, ele tem uma relação muito próxima, muito promíscua de todos os embrólios que envolvem parlamentares, que envolvem interação com a milícia, sempre passa por ele, sempre vem à tona a questão do transporte alternativo. O senhor Eduardo Paz foi subprefeito, ele traiu o César Maia, mas o ex-prefeito César Maia o permitiu ser subprefeito da região da Barra. E lá, Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e lá foi o berço da milícia no Rio de Janeiro com a complacência desse grupo político liderado pelo prefeito Eduardo Paz. Além disso, o partido PSB, que é o partido signatário dessa mal-sinada ADPF, é o partido signatário de um petitório em colunio com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é um dos principais aliados do soldadinho do Lula, prefeito Eduardo Paz. Aquele menino do coração mais íntimo das profundezas fálicas do prefeito Eduardo Paz, foi à tribuna da Câmara Federal defender a saídinha dos marginais do presídio para te sequestrar, para te assassinar, para estuprar. Senhor Pedro Paulo, é o que quer ser vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, num projeto egocêntrico do coração do prefeito para sair em um ano e quatro meses após uma suposta reeleição para concorrer ao governo do Estado e deixar todo ali o espólio dos milhões de orçamento da nossa prefeitura administrado por seu queridinho menino do coração. o prefeito Eduardo Paz tem as mãos sujas de sangue porque não toma parte da segurança pública como deveria fazê-lo. Então, não venha esse menudo. Eles têm o apelido, deputado Paul Bell. É menudo, é picolé. E a última pergunta que faço para o senhor Eduardo Cavalieri é que possa explicar onde estão os 20 milhões, explicar por que que Eduardo Paz não toma parte na segurança pública da cidade do Rio de Janeiro como manda a Constituição Federal, explicar por que que Eduardo Paz não coíbe as invasões, o ordenamento irregular do solo, as invasões em áreas de floresta, a expansão territorial das favelas e consequentemente do crime organizado e explicar por fim o que significa menudo e picolé na sua equipe. Muito obrigado, presidente. Convido ao próximo orador escrito, deputado estadual Dionísio Lins. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência não é picolé não, né? Porra, tá mal. excelentíssimo senhor presidente em exercício deputado Ratinho, excelentíssimo senhor xerife da legalidade, meu querido amigo Rodrigo Amorim, excelentíssimo senhor deputado Paul Bel, deputado delegado Carlos Augusto, senhoras e senhores eu venho a essa tribuna mais uma vez cuidar da minha fala sobre a segurança pública. Quero deixar registrado mais uma vez os nossos sentimentos pelo ocorrido com o policial militar. Mas a minha preocupação vai um pouco mais longe. Onde falava eu sobre esse tema, volto a falar hoje sobre o mesmo tema. o governador Cláudio Castro determinou a Secretaria de Segurança Pública tolerância zero para as barricadas. O delegado Vitor Santos, que é o nosso Secretário de Segurança Pública, assim assumiu com a tarefa de cuidar institucionalmente e nesta Secretaria se buscar recursos federais para ser investido no Estado do Rio de Janeiro na Segurança Pública. E aí passamos a ter o Secretário de Estado de Polícia Civil, que é o doutor Amin, o Secretário de Estado de Polícia Militar, delegado Carlos Augusto, deputado e meu colega com muito honra nessa casa. E aí eu gostaria de fazer uma indagação. Hoje nós temos o Rio de Janeiro combatente. Mudou. Está melhorando. A Polícia Militar está nas ruas. Eu tenho acompanhado principalmente na nossa região da Zona Norte. A Polícia num serviço de inteligência cuidando efetivamente da segurança pública do cidadão. Mas eu tenho que indagar um foco na milícia e outro foco o comando sei lá azul, vermelho, Conselho de Israel crescendo. Não é mais possível por exemplo Parada de Lucas, Jardim América não tem como passar. Fecharam todas as ruas. Bras de Pina até Ponte construíram. Cordovil idem todas as ruas fechadas. E aí você vem para a área da Vila da Penha o Quitungo todas as ruas bloqueadas com barricadas. Aí vem para o conjunto do Ipaze e vai seguindo por aí. Aí vai até Rocha Miranda, vai seguindo Honório Gurgel. O crime organizado está tirando onda na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E eu quero sugerir à população que ao chegar à força tarefa e retirar as barricadas se esse crime organizado colocar façam denúncia. Denuncie para o governador no diz que denúncia. Diz olha a polícia cumpriu o seu papel mas sei lá por que diabo foi colocado de novo a barricada. O diz que denúncia é um caminho para o cidadão ser preservado e o governador acompanhar os acontecimentos. O querido colega deputado Paul Bell que honra muito a gente aqui por ser um policial militar eu tenho dito que se tivermos um trabalho de inteligência esse trabalho unindo a polícia civil a polícia militar a secretaria de segurança pública cuidando e o governador comandando a firma não aguenta meu xerife da legalidade nobre deputado do Rodrigo Amorim a firma funciona porque tem lá o usuário porque tem o consumidor mas se você bloquear os caminhos a firma também quebra porque não vai ter quem consuma ou seja quem compre o problema mais sério que eu vejo é que é um avanço constante do segmento do crime organizado e cada vez mais estão audaciosos a polícia entra na área com ordem do governador para não criar nenhum tipo de constrangimento e aí o bandido pega o telefone manda mensagem e manda o enfrentamento acontecer depois manda e usa a população para ir para as ruas gritarem e falar mal da ação policial não se aguenta mais esse tipo de coisa eu quero agora fazer uma indagação o governo federal tem a tal força tarefa que colocou por um período aqui cadê essa força tarefa para cuidar junto com a secretaria de segurança pública porque não se pega o exército porque se não porque não se coloca as tropas à disposição do governo do estado para que ele possa cuidar disso através da segurança pública através da secretaria de polícia militar da secretaria de polícia civil do delegado vitor santos que é delegado de polícia federal e secretário de segurança porque não se alinha isso de um modo a se intervir nas comunidades e sufocar para que os consumidores não cheguem até o produto eu indago e fico às vezes estarrecido você passa na maré e aí tem a maré pela avenida Brasil você vê a vontade a firma funcionando você vê ali cracudo vê as barraquinhas e aí o cara grita quanto custa a maconha quanto custa o talco etc e tudo numa grande convivência que não entendemos a polícia não tem como fazer milagre defende o cidadão mas a população está acuada porque hoje o crime organizado sei lá se é do vermelho do azul do verde do complexo de Israel do raio que o parta está comandando a estrutura toda e não podemos mais deixar isso continuar eu tenho dito que o governo de Goiás está com aprovação excelente o governo de São Paulo com aprovação excelente porque está combatendo o crime organizado o Rio de Janeiro precisa disso o governador Cláudio Castro garante agora que vai assumir de perto a defesa do cidadão e determinou liberar o direito de ir e vir para a população agora precisamos dar suporte a nossa polícia para agir eu indago porque ouvi o nosso deputado Rodrigo Amorim até citar como é que o judiciário é acionado ele é acionado para proibir a defesa do cidadão é acionado para proibir que a polícia chegue até a comunidade como pode uma ação policial ter que avisar primeiro a corrigedoria avisar depois ao MP para poder fazer a ação e aí e aí fura vaza quando a polícia chega não tem mais fusível não tem arma não tem ninguém e os bambambães não aparecem subindo todos então eu eu fico com muita honra deputado Rodrigo Amorim eu quero contestar isso e dizer na Tavênia o excelentíssimo ministro foi induzido a erro porque não se pode proibir uma ação policial e a polícia ter que avisar aonde vai fazer a ação para efetivamente deixar os caras darem o jeito deles e fugirem com muita honra deputado Rodrigo Amorim deputado Dionísio Lins em primeiro lugar dizer que fico muito feliz e representado pela fala de vossa excelência como um decano dessa casa um deputado experiente que tem força política obviamente por todo o estado mas sobretudo com a representação na capital tendo a vereadora Vera Lins uma força do seu mandato da região da Leopoldina da zona norte do Rio de Janeiro a representação que vossa excelência faz e com muita propriedade é muito bom ouvir e por isso fiz questão de ficar até o momento final desse expediente para ouvir vossa excelência ratifico todas as palavras de vossa excelência sou um crítico apartados qualquer aspectos ideológicos a essa ADPF que foi motivada proposta por um partido político PSB do então candidato a governo senhor Marcelo Freixo de outras figuras deploráveis da política nacional inclusive senhor presidente senhor deputado Dionísio Lins o que tem acontecido no Rio de Janeiro é uma covardia com as forças de segurança que eu sei que vossa excelência é um defensor é uma covardia com um cidadão de bem que mora nas áreas de favela que mora na periferia dessa cidade do nosso estado mas é importante que a população tenha as falas de vossa excelência as falas que fizemos ainda há pouco tenha o olhar bem atento do fortalecimento institucional do crime organizado e eu estou me referindo nessa ocasião ao tráfico de drogas por conta desse enfrentamento agora que ensejou a morte do policial militar e há outro ferido e a esquerda não fala isso fica aqui o meu pesar a esse policial e não posso deixar de mencionar que a expansão do poder tal qual vem acontecendo em São Paulo com PCC que vai tomando parte na cadeia produtiva nas instituições é o que vem acontecendo de fortalecimento do crime organizado do tráfico de drogas no Rio de Janeiro que vai tendo em partidos políticos a sua proteção deputados que eu chamo aqui com toda convicção de bancada da droga aqueles que defendem a liberação do uso de droga aqueles que adentram num espaço dominado pelo narcoterrorismo sem nenhum aparato aqueles que utilizam do narcoterror inclusive como plataforma eleitoral me espanta essa expansão institucional e me causa muita preocupação do crime organizado mais especialmente o tráfico de drogas começar inclusive a tomar assento nessa casa e todo mundo sabe o que foi dito pela grande imprensa durante essa semana então eu não tenho papas na língua para falar é importante que os deputados dessa casa não se deixem intimidar por eventuais prepostos do crime organizado que possam querer fazer o trabalho de representar a criminalidade e mais do que isso de querer intimidar deputado nessa casa pelo menos quanto a mim e sei que da envergadura políticos da envergadura de vossa excelência também não se curvarão a qualquer tipo de ameaça que o crime organizado seja o tráfico seja a milícia possa fazer contra deputado contra o parlamento nessa casa não tenho medo de ameaça obrigado faço minhas as suas palavras deputado rodrigo eu quero dizer com muita tranquilidade que é fato irreal o poder paralelo está crescendo no nosso estado o poder paralelo e aliás eu queria indagar recentemente li que o TRE tinha uma normativa que qualquer que fosse a denúncia colocada sobre qualquer candidato que fosse ligado a qualquer tipo de poder paralelo ou crime organizado estaria vedado a sua candidatura isso é um fato que o deputado Rodrigo Amorim trouxe e que me fez recordar e eu indago como será esse procedimento porque não estou vendo ainda essa questão se efetivamente está na pauta o que eu estou vendo é que cada vez mais cresce o poder paralelo o que eu estou vendo é que nos bairros em determinadas áreas eles estão lançando candidatos é candidato professor lá pela nossa área bancado pelo crime organizado é o outro que é candidato da outra área bancado pelo crime organizado e em cada setor tem um candidato do crime organizado eu indago e aí cadê o serviço de inteligência deixar assumir e depois cobrar como é que é isso cadê o serviço de inteligência mas volta ao tema a questão de segurança eu entendo deputado Paul Bell que o governador tem que criar uma tolerância a zero sim para a barricada e para o crack mas entendo que ele tem que chamar os trabalhos a ordem convocar o secretário de segurança o secretário de polícia militar o secretário de polícia civil e definir o quadro todo comandante de batalhão entrará a força tarefa vai tirar todas as barricadas e entregar ele para que conserve sem barricada se o comandante manter ou seja deixar recolocar é exonerado e coloca outro se o outro deixar recolocar exonera e coloca outro até acertar o que não pode é ficar esse jogo de mimimi entra a equipe toda tira todas as barricadas e depois dois três dias quatro dias colocam de volta isso a população está um pouco descrente mas eu tenho que deixar publicamente um comunicado vá para o disco denúncia e coloque lá colocaram de novo a barricada a polícia tirou e colocaram porque o governador vai assumir esse tema diretamente e já determinou ele quer o governador Cláudio Castro digo para todos aqueles que nos estão assistindo determinou de volta a população o direito de ir e vir tolerância zero para a barricada e daqui a pouco vai ter o tolerância zero para o tal do crack ninguém aguenta mais a nossa cidade estado não merece isso o nosso estado não merece isso as pessoas precisam ter tranquilidade as pessoas não aguentam mais ter que criar os seus filhos e na feira ver no armamento as pessoas não aguentam mais estarem na área de comunidade que é onde eu conheço na minha região todo o setor de madureira e conviver com a hipocrisia ou seja fica tudo à vontade e aí o consumidor fortalecendo o crime organizado e o poder paralelo tenho dito muito obrigado obrigado presidente ratinho que Deus nos abençoe a todos não havendo mais nenhum orador escrito vou por encerrado o expediente final muito bom ratinho vamos agradecer obrigado